O que é o Brasil? O primeiro debate com os candidatos ao governo do Estado. O primeiro debate exibido por um canal de TV local. O Sertão ganha e essa é a missão da TV Sol nessas eleições, ajudar o eleitor a definir o seu voto, uma oportunidade para conhecer melhor as propostas de quem pretende administrar o nosso Estado. É um espaço de democracia. Afinal, nós, eleitores, temos o superpoder, o do voto. A posição dos candidatos foi definida por ordem de sorteio na presença dos senhores assessores de cada coligação. Estão conosco os candidatos Lucélio Cartacho, da Coligação Força da Esperança, representado pela letra A. O candidato José Maranhão, da coligação Porque o Povo Quer, representado pela letra B. O candidato Tássio Teixeira, da coligação Construir Poder Popular, representado pela letra C. E o candidato, representado pela letra D, João Azevedo, da coligação A Força do Trabalho. Além da nossa transmissão pelo canal 8.1 da sua TV Sol, as nossas redes sociais, o facebook.com.br tvsolpatos e o aplicativo da TV Sol. Estão conosco nessa transmissão, em parceria firmada, retransmitindo o debate às seguintes emissoras de rádio. Itatiunga FM de Patos, Arapuã FM de Patos, Pandati FM, também da cidade de Patos, Rádio Cidade de Piancó, Conceição FM do Vale do Piancó, PB FM de Areia, do Brejo Paraibano, Pedra Branca FM, também no Vale do Piancó, Inde FM de Serra Branca, no Cariri Paraibano, e Princesa Isabel FM, no sertão, lá em Princesa Isabel, no sertão Paraibano. A retransmissão deste debate também está sendo feita pelos sites e portais de Patos e região. De olho no sertão, Patos Verdade, Mais Patos, Folha Patoense, Portal 40 Graus, Portal Santa Terezinha, HW Comunicação, Blog do Daniel Almeida e o Blog do Jordão Bezerra. O debate será dividido em cinco blocos. No primeiro, cada candidato terá um minuto para as considerações iniciais. A participação dos candidatos foi determinada por ordem de sorteio na presença dos representantes de cada partido. Foram definidas quatro posições, nomeadas pelas letras A, B, C e D. Durante o debate, cada candidato assume uma posição de uma das letras. Neste primeiro bloco, o candidato A será o primeiro a participar, seguido pelos candidatos B, C e D. Muito bem, só reforçando aqui as regras do nosso debate, cada candidato terá um minuto para as considerações iniciais. As regras do debate foram acertadas entre a direção da TV Sol e os assessores dos partidos. Não vão ser permitidas ofensas pessoais contra a honra e a dignidade dos adversários. O candidato que se sentir ofendido, direta ou indiretamente, pode pedir o direito de resposta. Esse pedido vai ser analisado pela direção do debate. O direito de resposta é concedido no início do bloco seguinte. Caso aconteça no último bloco, a resposta será imediata. Lembrando que, enquanto a decisão não sair, o candidato vai ter que esperar em silêncio. O candidato vai ter um minuto para fazer a sua defesa e deverá se ater apenas à ofensa recebida. É proibida qualquer tipo de manifestação da plateia e assessores dos candidatos. Os candidatos aqui presentes sabem que o eleitor não tolera o baixo nível. Por isso, a gente acredita que este será um debate de ideias e propostas. Como já acertado com as assessorias, por ordem de sorteio, quem inicia as suas considerações iniciais é o candidato representado pela letra A, Lucélio Cartacho, do PV. Candidato, o senhor tem um minuto para as suas considerações iniciais. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos que estão aqui presentes, aqui no debate. Boa noite a quem está nos acompanhando pela TV Sol. Quero parabenizar a direção por esse momento importante. E dizer que estou muito feliz, muito feliz de estar aqui nesse momento, porque sou sertanejo. Aqui está a minha origem, aqui está o meu DNA, aqui estão as minhas raízes. E fico muito feliz de estar aqui e poder representar o povo da Paraíba nesse debate, a nossa colegação. Porque tem uma missão dentro de mim, de fazer mais pelas pessoas. Estou na vida pública porque acredito que a vida das pessoas pode e deve ser melhor. É para isso que irei governar para os 223 municípios do nosso estado. Sabendo sempre decidir entre o que é interesse público e o que é interesse de partidos, de brigas políticas. Iremos sim fazer mais pela população do estado da Paraíba. E claro, como sertanejo, uma vontade imensa de fazer pelo nosso povo, fazer com que a gente possa apresentar ideias na saúde, na educação, para melhorar a vida de todo o povo paraibano. Agradeço a todos e uma boa noite. Muito bem. Agradecer aqui ao candidato Célio Cartacho. Por ordem de sorteio, quem terá um minuto agora para as suas considerações iniciais, será o candidato José Maranhão, do MDB. O candidato só tem um minuto. Boa noite aos telespectadores. Boa noite aos convidados aqui presentes. Boa noite aos demais candidatos. Boa noite aos dirigentes dessa empresa. E eu os parabenizo. Eu sou José Maranhão. Para os que não me conhecem, eu sou uma pessoa muito ligada a Patos. Aqui nós resolvemos o principal problema da cidade. A falta d'água. Que assolava e até humilhava essa população. A solução vem fácil. Mas eu quero fazer mais pela Paraíba e por Patos. Por isso, eu pretendo fazer a duplicação da BR-230, desde Campina Grande até Patos. Eu fiz por Patos a CEASA, uma central de comercialização de produtos agropecuários. Mas, além disso, nós queremos trazer a industrialização para Patos. Ok, candidato. Obrigado. O seu tempo está esgotado. Por ordem de sorteio, o candidato agora, que terá um minuto, é o candidato Tássio Teixeira, representado pela letra C. Ele quer do pessoal. O senhor tem um minuto, candidato. Eu gostaria de pular a parte do Boa Noite, para prestar minha solidariedade à família do Sargento José Lio, executado durante o dia de hoje, quando tentavam roubar sua arma no seu posto de trabalho. Fica aqui a nossa solidariedade. Eu sou Tássio, sou sertanejo, como boa parte de nós nordestinos. Minha mãe, viúva, aos 20 anos, nos levou para um grande centro, em busca de melhor formação da nossa família. Já ajudei meu avô, vendendo cocada em carro de rumeiro. Fiz o meu curso de mecânica de auto, aos 14 anos, como menor aprendiz. Fiz o meu curso de serviço social, vendendo cachorro-quente, para ajudar nas despesas. Entendo que é hora de trazer a política para as nossas mãos. Para as mãos do povo, que vive do seu trabalho, que vive do seu suor. Ok, candidato. Obrigado pela participação. Fechando essa rodada, o candidato João Azevedo, representado pela letra D, em ordem de sorteio. Ele quer do PSB, o senhor tem um minuto, candidato. Boa noite, boa noite a todos os candidatos, a todos que nos assistem e que nos ouvem nesse momento. E a plateia aqui presente. Permita que eu me apresente um pouco. Meu nome é João, sou engenheiro civil. Exerci durante muito tempo funções públicas, na Prefeitura de João Pessoa, na Prefeitura de Bahia. Eu coordenei diversos projetos no Governo do Estado e também na Prefeitura. E desde 2005, começamos a desenvolver um projeto que mudou inicialmente a Prefeitura de João Pessoa. E a partir de 2011, no Governo do Estado, junto com o companheiro Ricardo Coutinho, começamos a mudar efetivamente a forma de fazer gestão pública no Estado da Paraíba e a forma de fazer política pública. Estou nessa condição exatamente para dar continuidade a esse grande projeto que, eu não tenho dúvida nenhuma, melhorou e melhorou significativamente a vida de todos os paraibanos. Tenho certeza que a população compreende esse caminho. Ok, candidato. Muito obrigado pela participação. Com isso, encerramos nosso primeiro bloco. A gente vai a um pequeno intervalo comercial na volta. No segundo bloco, o candidato pergunta a candidato. A gente volta já. LK. Veículos nacionais e importados. Diversas marcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada. LK. Veículos novos e seminovos, trabalhando com todas as financeiras. Rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo. Contatos pelos telefones 3422-2030 e 999-27-5969. LK Veículos. Quer você de carro novo? O mais novo lançamento do Grupo Milindra, Residencial Milindra 8. Localização mais que perfeita no Jardim Califórnia, próximo ao Patos Shopping. Edifício com três lojas, cinco apartamentos por andar, cobertura com área de lazer independente, com piscina e bancada com churrasqueira. Três níveis de garagens, dois amplos elevadores, gerador, bicicletário, medições individualizadas, pré-instalação para splint central de gás, academia, salão de festas e um exclusivo salão de jogos. No Residencial Milindra 8, você tem um máximo de conforto e segurança com alto padrão de acabamento. Em todas as varandas, se recebe a brisa do Rio Espinharas, onde se vive com a maior tranquilidade. Na cobertura, desfrute da piscina com sol brilhando o dia inteiro. Garanta a felicidade da sua família. Residencial Milindra 8, viva o primor. Entrada de 15% e o saldo financiado em até 84 meses, com a garantia do Grupo Milindra. Cêntron, cuidando bem do seu patrimônio. Telefone 3421 3528, Patos, Paraíba. Câmara Municipal de Patos, o Poder Legislativo, a serviço de todos os patuenses. Atuante, eficaz, social, cidadã, democrática, transparente e comprometida. A Câmara Municipal de Patos, com sua gestão moderna e transparente, mostra uma nova casa, mais atuante e mais presente na vida do cidadão. Faça valer o seu direito, a sua cidadania. Acompanhe o trabalho do Poder Legislativo. Câmara de Vereadores de Patos, seja bem-vindo a esta casa, que também é sua. Neste segundo semestre, o município de Igaraci se transformou em um canteiro de obras. Várias ruas estão sendo calçadas, inclusive a que dá acesso ao cemitério da cidade, que era um sonho de anos dos moradores e dos visitantes. O posto de saúde do sítio Barra está quase pronto. Nos próximos dias, ele será entregue e servirá a uma grande população rural do município. Além disso, estão sendo construídos, ao mesmo tempo, uma quadra de esportes no bairro Freire Amião e um novo prédio para o Cras, na entrada da cidade. Cuidar bem das pessoas, dando a elas a oportunidade de acompanhar a chegada de novos benefícios é uma marca da gestão que vem reconstruindo o município. Prefeitura Municipal de Igaraci, reconstruindo o município. Eita vida boa camarada, eita vida boa abençoada, eita master digno premiada, tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Quer ganhar um caminhão lotado de prêmios? Faça seu plano Master Digna e participe! Viva mais seguro! Viva Master Digna! Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Comoção Caminhão de Prêmios Master Digna! Consulte o regulamento! Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente pra você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5h às 19h. E estamos de volta com o debate com os candidatos ao governo do Estado da Paraíba, uma transmissão da sua TV Sol, sendo gerada aqui da Câmara Municipal de Patos. Lembrando a todos que não é apenas transmitido pelo canal 8.1 da sua TV Sol, mas também está sendo transmitido pelas nossas redes sociais, facebook.com.br tvsolpatos, pelos nossos aplicativos da TV Sol, e sendo retransmitido por sites e portais de Patos e região. Vamos às regras do segundo bloco. No segundo bloco serão duas rodadas de perguntas. Na primeira rodada, cada candidato pergunta a um adversário já definido em sorteio, e os temas são livres. Na segunda rodada, cada candidato escolhe quem vai responder a sua pergunta. Cada candidato pode ser perguntado até duas vezes. Cada pergunta deverá ser formulada em, no máximo, um minuto. Respondida em dois minutos, réplica de um minuto, e tréplica de mais um minuto. O primeiro a perguntar neste segundo bloco será o candidato da posição B, seguido pelos candidatos C e D, e por último, o da posição A. Vai responder a sua pergunta com tema livre. Lembrando que o candidato tem um minuto para formular a sua pergunta, dois minutos para a resposta, um minuto para a réplica e um minuto para a tréplica. Lembrando apenas que os candidatos estão representados aqui por letras, para que fossem feitos aqui os nossos sorteios. A letra A, Lucélio Cartacho. A letra B, o candidato José Maranhão. A letra C, Tárcio Teixeira. E a letra D, o candidato João Azevedo. Por ordem de sorteio, na presença dos senhores assessores, quem inicia essa rodada perguntando é o candidato da letra B, José Maranhão, do MDB. O candidato, o senhor tem um minuto para formular a pergunta ao candidato Lucélio Cartacho. Lucélio. Eu gostaria de saber da sua opinião sobre a duplicação da BR-230 a partir de Campina Grande até Patos. É uma obra ciclópica muito grande, mas nós temos uma experiência válida. Nós já duplicamos a BR-230 até a cidade de Campina Grande. Ok, o candidato abre mão do recente do tempo. Então, o tempo passa a contar em dois minutos para a resposta do candidato Lucélio Cartacho. Candidato, mais do que ninguém, como sertanejo, eu sei exatamente a importância da duplicação da BR-230. Aliás, não só para o sertão, mas para a Iba toda. É importante que a gente possa levar a desenvolvimento. A nossa forma de fazer gestão vai ser exatamente assim. Fazendo com que todas as regiões do Estado possam ser contempladas através de investimentos para melhorar a vida da população. E a BR-230, sem sombra de dúvida, também como candidato a governador, nós iremos dialogar com a classe política de uma forma geral, fazer com que a gente tenha condições, junto à bancada federal, porque irei fazer um governo próximo das pessoas, um governo que tenha diálogo com o cidadão, com o empresariado, com a classe política, para juntos a gente fazer mais. Encontrar a solução para melhorar a vida das pessoas. E sem sombra de dúvida que a BR-230 também fará com que uma proposta nossa, que é exatamente a saúde mais próxima da população, com a construção do Hospital de Trauma da Sertão, para poder fazer com que essa política velha, antiga, de que as pessoas passam quatro, cinco, seis horas na estrada para ser atendida em João Pessoa e Campina Grande, a gente possa virar essa página, possa fazer mais pelas pessoas. Então vamos sim fazer com que a gente possa levar o Hospital de Trauma para o Sertão, para que as pessoas possam ser atendidas na sua região. Fazendo com que uma saúde mais próxima, onde as pessoas tenham condição de ser atendidas e bem atendidas no aconchego da sua família. Se não na sua cidade, mas na sua região. Então iremos fazer com que a gente possa fazer esse investimento para gerar também uma política de geração de emprego e renda. E é importante que a gente possa, através do turismo também, com a duplicação da BR-230, fazer com que a gente possa construir um verdadeiro parque dos dinossauros em Sousa, levando em consideração a questão ecológica, fazer também um parque em Cajazeiras, um parque linear do Açude Grande, investir em tecnologia para que os jovens tenham o primeiro emprego. E a BR-230, sem sombra de dúvida, será uma das marcas do nosso governo, porque iremos fazer isso de mãos dadas com o empresariado e com toda a classe política do nosso Estado. Ok. O candidato José Maranhão tem um minuto para a réplica. Muito bem, Luciano. Houve uma evolução. Você aceitou a minha proposta. E a democracia é isso mesmo. Agora, eu só não me conformo quando você vê aqui em Patos, 60 dias depois de anunciar o hospital de trauma e urgência para o sertão, e você anunciar a mesma coisa, como se fosse uma ideia sua. Vamos copiar a minha ideia, mas vamos respeitar a autoria, porque isso é democrático. O candidato abre mão do restante do tempo. O candidato Lucélio Cartacho tem um minuto para a réplica. Candidato, essa política antiga do século passado não cabe mais nos dias de hoje, candidato. A população de Patos, da Paraíba, como um todo, do sertão da Paraíba, do agresto, do litoral, não quer saber essa história de dizer se a obra é de fulano, de ciclano é de beltrano. Quer que a obra se realize para melhorar a vida das pessoas. E é dentro dessa lógica que nós iremos governar, fazendo pelas pessoas. Não vou entrar em questões menores, em questão picuinho. O nosso governo terá como meta sempre fazer mais pelas pessoas. Foi assim que deu certo em João Pessoa, porque nós pegamos uma cidade lá, que era tida como bem avaliada, e fizemos muito mais. Vamos fazer assim no estado da Paraíba. Quem está nos assistindo agora, fiquem tranquilos. A nossa forma de fazer política não é a política do passado, é a política do futuro, é a política da esperança, que faz mais pelas pessoas, sem levar em consideração questões políticas partidárias. E sim, a maior vontade da população do estado da Paraíba, fazendo parcerias com os 223 municípios do nosso estado. Muito bem. Por ordem de sorteio, o segundo candidato a perguntar será Tássio Teixeira, do PSOL. Ele pergunta também, por ordem de sorteio, ao candidato João Azevedo. O senhor tem um minuto para formular a pergunta. Candidato, no seu governo, agentes penitenciários, policiais civis, policiais militares, recebem o pior salário do país. O policial militar não recebe risco de vida. O policial civil, existe um nível de risco de vida diferente para um agente, para um escrivão, para um delegado. O policial, quando baleado, quando na aposentadoria, na reserva, ele perde 40% do seu salário, como é o caso da viúva do Josélio. A segurança pública tem sido uma grande queixa da população. Aqui no sertão, não foge a essa realidade. Em uma possível nova gestão do seu governo, vai seguir tratando os trabalhadores da segurança, dessa mesma forma, sendo perseguidos em seu dia a dia, recebendo baixos salários. Ok, Candidato. Obrigado pela participação. Quem responde é o candidato João Azevedo. O senhor tem dois minutos para a resposta. Candidato, a segurança pública desse Estado, a política implementada desde 2012, tem sido reconhecida nacionalmente e até fora do Brasil, pelos resultados que tem apresentado. Esse Estado, durante os últimos sete anos, foi o único Estado do Brasil que reduziu sistematicamente o número de assassinatos, a taxa de assassinatos a cada 100 mil. Esse Estado foi o único Estado do Brasil que teve a capacidade de investir maciçamente nas condições para que o policial prestasse um bom serviço. Porque poucos se lembram, mas quando em 2010, em 1º de janeiro de 2011, chegamos ao governo, essa polícia que hoje defende a população não tinha sequer armamento, não tinha bala, não tinha colete de salva-vida, não tinha absolutamente nenhum equipamento de veículo, até, muita gente sabe, condições técnicas até para exercer suas atividades. O que o governo fez foi investir mais de 228 milhões nessa infraestrutura para resgatar e os resultados estão aí. em 2017, a Paraíba reduziu 17% do número de assassinatos entre os jovens, o maior percentual do Brasil. Essa é a política da segurança pública. É uma política que valoriza efetivamente as pessoas que trabalham, que tem, sim, necessidade de avanço. Nós vamos avançar. Nós vamos construir o Centro de Controle e Monitoramento em Jopessoa, Campina Grande e Patos. Temos os projetos. Isso há mais de seis meses que esses projetos começaram a ser tratados e elaborados para que a gente possa expandir cada vez mais a qualidade da segurança pública do Estado que, volto a dizer, é reconhecida hoje nacionalmente e até internacionalmente pelos resultados obtidos. Se não tivéssemos implantado essa segurança e esse programa, aí, sim, a Paraíba estaria um verdadeiro caos em termos de segurança pública. Obrigado, candidato. Agora, o candidato Tássio Teixeira tem um minuto para a sua réplica. O candidato continua sem responder um debate após o outro. Nós entendemos que segurança pública não é feita só de carro e só de parede. Apesar de ter muita cidade aqui da nossa Paraíba, do nosso sertão e do Cariri sem delegacias ou com delegacias desestruturadas. Você sabe disso. Você está seguro na sua casa, no seu sítio, quando nós propomos a criação de um batalhão comunitário no campo especializado, é por saber que a insegurança não é coisa só das médias e grandes cidades. É também do seu sítio, é também da zona rural. Quando nós propomos incorporar as gratificações ao salário do policial civil, do policial militar, é para que ele não se aposente ou não chegue a falecer e deixar uma pensão para a sua família que seja menos de 40% do seu salário, que perca 40% do seu salário como a viúva e a família do Josélio. Na segurança pública, nós vamos valorizar as pessoas. Ok, candidato. Muito obrigado. O candidato João Azevedo tem um minuto para a sua tréplica. Candidato, é bom o senhor pegar o diário oficial e ver o que foi encaminhado para a Assembleia recentemente para que o policial que em exercício, estando em exercício, sofra qualquer tipo de acidente que não permita mais a continuidade de trabalho, ele terá incorporado e sairá para a reforma com 100%. Isso já é estabelecido no Estado da Paraíba. É importante entender que um policial militar recebe hoje 3.200 reais. É importante entender que a polícia presta um bom serviço porque as condições para prestar um bom serviço foram implantadas e adequadas. Nós vamos criar quatro novos batalhões. nós vamos fazer com que os batalhões de Sapé, o batalhão de Alhandra, o batalhão de Juazeirinho possa ser dividido e regionalizado para que você melhore esse atendimento à população do Estado. É assim, é com investimento e com política. Ok, candidato. Obrigado por ordem de sorteio. O senhor continua com a palavra agora fazendo uma, formulando a pergunta em um minuto ao candidato José Maranhão. Candidato Maranhão, o nosso governo sob a condução do governador Ricardo Coutinho entregará nesta segunda-feira um dos mais importantes equipamentos do sertão paraibano em favor da melhoria da qualidade de vida dos sertaneiros, o Hospital do Bem para atendimento de pacientes que lutam contra o crença. Na sua opinião, qual o impacto e a importância de um hospital como esse na vida do morador do sertão? O candidato José Maranhão tem dois minutos para a sua resposta. Não há dúvida nenhuma que a construção de um hospital é muito importante. Mas o papel de um hospital não termina na construção, no prédio, na obra de engenharia. O importante do hospital é o bom funcionamento. E você sabe, candidato, que no estado da Paraíba tem alguns hospitais que não estão funcionando ou que estão funcionando precariamente. Aqui mesmo em Itaporanga nós temos um exemplo disso. Mas se for para a área do Brejo, tem vários exemplos. Cidade de Cacimba de Dentro foi feita a inauguração e até hoje não funciona. Hospital novo, não há dúvida nenhuma. Um bom hospital, mas ele precisa funcionar. Por isso, candidato, eu sou candidato a governador para fazer funcionar o que não está funcionando e melhorar aquilo que está funcionando mal. Tenha certeza que esse papel nós vamos desempenhar, porque nós mantivemos funcionando todos os hospitais que criamos, todos os hospitais que construímos. É exemplo disso o Hospital de Trauma de João Pessoa. Por isso, eu quero anunciar, já anunciei, aliás, há bastante tempo, o Hospital de Trauma de Patos para tratar os pacientes de acidentes ou de trabalho ou automobilístico em tempo integral, sem que eles tenham desconforto de se deslocar para outras cidades a fim de procurar sua recuperação. Esse é o meu propósito e eu espero que esse hospital que já está construído volte, venha a funcionar imediatamente. Patos precisa disso. Obrigado, candidato. José Maranhão, o Candatio Azevedo tem um minuto para a sua réplica. que bom que o candidato reconhece os avanços que a saúde teve no estado da Paraíba. Foram 14 novos hospitais construídos. Cacimbo de Dentro ainda não foi inaugurado, mas será brevemente. E que bom, que bom que o irmão sertanejo não vai precisar se deslocar a 300, 400 quilômetros para fazer uma quimioterapia lá em João Pessoa e muitas vezes voltar no mesmo dia com desconforto, porque muitas vezes não tem a casa de apoio lá em João Pessoa. Eu tenho certeza que é muito mais do que um hospital. É a transformação de vidas. Então, parabéns ao povo de Patos, parabéns ao povo do sertão. Eu acho que vocês merecem o bem e o bem virá com esse hospital do bem. Um hospital que tratará já a partir da próxima semana, começará a desempenhar as suas atividades aqui no tratamento do câncer. Um mal que nos preocupa muito e que nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Ok, obrigado, candidato. O candidato Zé Maranhão, tem um minuto para a sua tréplica. O candidato, João, tangenciou a resposta e as colocações que nós fizemos. nós não estamos dizendo que um hospital não tem utilidade, ao contrário, eu sou campeão da construção de hospitais. Construí o Hospital de Trauma, de João Pessoa, construí de Campina Grande, construí mais 16 hospitais e na minha época esses hospitais nunca pararam de funcionar. Porque o hospital não é apenas um postal, não é apenas uma fotografia. o hospital tem que ser um ente real, que as pessoas se sentem seguras nele. Aqui na Paraíba está ocorrendo um problema muito sério com a saúde. As pessoas precisam recorrer ao judiciário para ter uma intervenção. E já tem uma fila de mandatos conseguidos que até hoje não foram atendidos. é isso que eu... Ok, candidato. Obrigado pela participação. O seu tempo esgotou. Fechando essa primeira rodada de perguntas do segundo bloco, o candidato Lucélio Cartacho formula a pergunta em um minuto ao candidato Tárcio Teixeira. Candidato Tárcio, a Paraíba hoje vive uma dificuldade enorme em relação à política de geração de emprego e renda, que é fundamental na vida das pessoas para que todos possam ter uma vida digna, poder sustentar a sua família, poder prosperar e seguir sua vida em frente. Hoje nós temos na Paraíba 174 mil desempregados entre homens e mulheres. Nós temos hoje na Paraíba também aproximadamente um milhão de pessoas que vivem de bico, ou seja, que não sabem no final do mês quanto vai receber para poder cumprir com seus compromissos. Em relação à política de geração de emprego e renda no estado da Paraíba, que é algo tão deficitário para as famílias do estado da Paraíba hoje, qual a sua proposta para fazer com que a Paraíba possa voltar a prosperar e oferecer algo essencial na vida das pessoas, que é exatamente uma política de geração de emprego e renda eficiente para melhorar a vida do cidadão e da cidadã paraibana. Candidato Tássio Teixeira tem dois minutos para responder. Vou aproveitar esse comecinho de pergunta aqui para dizer para o candidato anterior que a gente respondeu aqui e perguntou que não deixe para a tréplica as questões que vai tentar enganar o povo e tirar do debate. Você pode agora perguntar para o policial civil que você conhece, para o policial militar que você conhece, o que é que acontece, se ele morre em serviço, o que é que acontece, se ele adoece em serviço, o que é que acontece, se baleado em serviço e quando vai para a reserva. Faça isso com o policial militar e civil que você conhece e você vai saber quem está falando a verdade nesse debate. Emprego e renda. Primeiro, nós entendemos que devemos inverter a forma de fazer política nesse Estado, tirar dos ricos e trazer para nós, povo, que fazemos o Estado da Paraíba. Quando nós dizemos que vamos estar fazendo um zoneamento turístico e cultural do nosso Estado, é por entender que a nossa riqueza precisa ser aproveitada. Quando nós dizemos que o cidadão de Patos possa conhecer a cidade de Souza, o Parque dos Dinossauros, quando a Princesa Isabel pode estar visitando o Pico do Jabre, quando todo o nosso Cariri pode conhecer as diferentes cidades. Essa é uma forma da gente fazer a economia crescer. Não pensando simplesmente em recursos para grandes empresas, para grandes hotéis, mas criando gestos como a hospedagem cidadã. Onde ao invés de dar dinheiro para grandes hotéis, para grandes empresas, você vai poder fazer o seu cadastro na Secretaria de Turismo e acolher, seja um paraibano, uma paraibana ou alguém de fora que venha conhecer as belezas naturais e culturais que nós temos no Estado, desenvolvendo a nossa Paraíba e trazendo renda para a sua casa. Da mesma forma, na agricultura, hoje abandonada no nosso Estado, que já representou 30% do nosso PIB e hoje representa pouco mais de 3% do PIB do nosso Estado. É com agricultura e com cultura. Ok, candidato. Muito obrigado. O candidato Lucélio Cartacho tem um minuto para a sua réplica. Primeiro, nós iremos transformar a Paraíba em um ambiente favorável de negócios. Hoje é impressionante como o pequeno comerciante tem que se desdobrar muito para poder manter o seu comércio aberto. Hoje o governo do Estado tem uma política equivocada de aumentar impostos de maneira acelerada, fazendo com que as pessoas tenham dificuldade, inclusive, de manter o seu pequeno negócio. Nós iremos fazer com que a gente possa atrair empresas para gerar emprego, e gerar renda e melhorar a vida da população. O cidadão hoje pensa duas vezes antes de se instalar na Paraíba. Prefere Pernambuco, prefere o Estado do Ceará ou do Rio Grande do Norte, porque não tem uma política de arrocho como existe de arrocho fiscal no Estado da Paraíba. Outro ponto importante é através do primeiro negócio, fazendo com que a juventude possa ser capacitada, ter um programa de microcrédito através do Banco Cidadão para que ele possa prosperar, botar o seu pequeno negócio e sustentar a sua família. Evidentemente que a agricultura, através da fruticultura, terá um papel decisivo para que a gente possa gerar emprego em escala na Paraíba. Esse é o desafio de hoje, gerar emprego e renda para o nosso povo. E nós devemos fazer isso. Ok, candidato. Obrigado. Agora, um minuto para a tréplica do candidato Tássio Teixeira. Candidato, cuidado com o que você está prometendo, porque o desemprego hoje no nosso país, ele é parte de uma política nacional imposta, inclusive, pelo impostor Michel Temer, que está no poder, inclusive, por votação de pessoas que estão na sua chapa. Há exemplos de Manuel Júnior, há exemplos de Agnaldo Ribeiro, que votaram para retirar uma presidenta democraticamente eleita. É importante que se lembre isso. Diga como é quem andas, que te direi quem és. Nós estamos aqui fazendo um debate muito transparente. Estive no Cariri, Paraibando, onde menos chove, lá em Caturité, e pude presenciar com uma estrutura mínima alimentos guardados para os animais por um ano, que representa carne, representa leite, representa doce, representa vida para o Cariri. Isso com 200 milímetros de chuva em apenas um mês. Imagine o que é possível fazer no nosso sertão que chove 700 milímetros. Ok, candidato. Com isso, encerramos a primeira rodada de perguntas do segundo bloco. Vamos abrir neste momento a segunda rodada de perguntas. Cada candidato escolhe o adversário que vai responder a sua pergunta. Cada candidato pode ser perguntado no máximo duas vezes e cada pergunta deverá ser formulada no máximo um minuto e respondida em dois minutos, um minuto para réplica e um minuto para tréplica. Por ordem de sorteio, o primeiro, a pergunta é o candidato José Maranhão. O senhor escolhe a sua vontade, candidato. Quem irá responder a sua pergunta? Minha pergunta é dirigida a Lucélio Cartacho. Eu gostaria de saber qual é a proposta do candidato para restaurar, recuperar o programa de desenvolvimento da Ovinocampino na Cultura na Paraíba, que era um programa que vinha gerando benefícios extraordinários à pecuária de pequeno porte. a cabra, o carneiro e que é um programa dirigido especialmente ao semiárido, porque esses animais são animais que têm resistência para as incremências do clima nessa região. Esse programa era sincronizado com o programa do pão e leite que também acabou. e eu quero saber do senhor como é que vai enfrentar esse problema, porque isso aí desempregou centenas de pessoas, milhares talvez de pessoas. Ok, dois minutos para a resposta do candidato Lucélio Cartacho. Candidato, o Cariri Paraibana é o berço da cabra leiteira, sem sombra de dúvida que tem um investimento muito forte, uma tradição muito forte, tanto na Capri na Cultura como na Ovinocultura, não só lá, mas no sertão da Paraíba como um todo. Infelizmente, o autor governo não soube entender esse potencial que existia na região. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, o senhor colocou muito bem aí a questão do programa pão e leite que se via também como um mecanismo importante na cadeia produtiva, garantindo aquilo que era produzido, que pudesse chegar na mesa das pessoas um alimento saudável que sem sombra de dúvida garantia a segurança alimentar dessas pessoas. Esse investimento foi praticamente instinto no estado da Paraíba. Nós iremos fazer com que a gente possa avaliar essa situação no sentido de fazer com que as pessoas possam novamente ter a Capri na Cultura como uma marca de desenvolvimento do nosso estado, gerando emprego, gerando renda, fazendo com que as pessoas possam produzir e é fundamental para isso que nós possamos fazer também investimento, fazer com que a gente possa trazer também uma fábrica de leite em pó. Nós temos muito laticínio no estado da Paraíba, não só no sertão da Paraíba, aqui na cidade de Sousa Vizinho, bem como aqui na região de Patos. É importante que a gente possa gerar desenvolvimento, fazer com que cada região do estado possa contribuir com a sua vocação, assim como existe o turismo na região do Brejo, assim como existe também a questão do polo calçadista na cidade de Patos, na cidade de Campina Grande, o polo da moda. Nós iremos fazer um trabalho para recuperar a economia do nosso estado, levando sempre em consideração a vocação de cada região, fazendo com que o governo possa ser um governo parceiro, um governo que possa dialogar com o setor produtivo, que possa encontrar soluções de forma conjunta, porque entendo que a melhor maneira que você tem de fazer governo é você ter resultado, ter resultado para melhorar a vida das pessoas, mas através do diálogo, porque eu sou daqueles que acredito que quem escuta mais erra menos. dizer, é dessa maneira com o trabalho, resultado e diálogo que iremos mudar a economia e a vida das pessoas no nosso estado. Obrigado, candidato Célio. O candidato José Maranhão tem um minuto para a réplica. Luciano, o programa da Ovinocapinocultura abrangia um complexo muito amplo, desde a produção de rações utilizando as plantas da região até o cruzamento com espécimes mais desenvolvidas que nós importamos dos Estados Unidos e da África para cruzar com o rebanho crioulo local. Isso gerou um aumento do desfruto de carne para os produtores de carne e gerou a produção de leite extraordinária. Esta semente ainda gera frutos apesar do programa ter sido desativado. E esse programa ajudava a outro programa, o programa do pão e leite que era um programa social que se dirigia às pessoas mais carentes e criava um mercado seguro para a produção de leite desse programa de desenvolvimento da ovina ou capina ou cultura. Ok, candidato. Obrigado. O candidato Lucélio Cartacho tem um minuto para a tréplica. Sem dúvida, candidato. O programa pão e leite cumpriu com sua função. Agora, nós temos que pensar numa modernização desse programa, fazer com que a gente possa ter uma logística diferenciada onde as pessoas não precisem ter a necessidade de estar horas e horas em uma fila para poder receber aquele alimento. Então, nós iremos sim fazer com que a gente desenvolva uma tecnologia onde as pessoas tenham condição de receber aquele alimento com dignidade, que não possa estar exposto ao sol e à chuva para receber algo essencial na vida das pessoas que é sagrado, que é exatamente a alimentação. Como sertanejo, sei muito bem o que significa o alimento na nossa vida. Como o clima semiárido que nós temos no estado da Paraíba, é importante que a gente possa garantir a segurança alimentar das pessoas. E um governo que se preza, ele tem sim que ter estrada, tem que ter obra, tem que ter resultado, mas acima de tudo, tem que ter uma política que trabalhe em relação à vida das pessoas, a cuidar dos seres humanos, porque, sem sombra de dúvida, esse é o maior patrimônio do nosso estado. Obrigado, candidato Lucélio. Por ordem de sorteio, quem pergunta agora em até um minuto é o candidato Tássio Teixeira. O senhor escolhe quem para responder a sua pergunta, candidato? O candidato A. Candidato A, representado aqui, o Lucélio Cartacho. O senhor tem um minuto. O tema é corrupção. O seu vice, a sua vice, é do PSDB de Aécio Neves, um dos corruptos mais conhecidos do nosso país. O prefeito afastado aqui é do PSDB, também por envolvimento em corrupção. Esses são responsáveis por tirar uma presidenta democraticamente eleita. São responsáveis direto pela prisão do presidente Lula. Eu tenho um candidato a presidente da República, que é o Boulos, mas entendo que Lula é um preso político. O PSOL foi o partido que pediu o impeachment do prefeito de Cabedelo, porque tinha provas objetivas ao contrário da prisão de Lula, que não tem provas. Corrupção é um tema que toda a sociedade, inclusive nós do sertão, queremos que acabe na nossa pauta. Como você vai enfrentar a corrupção andando com esses aliados? Obrigado, candidato. O candidato Célio Cartacho tem dois minutos para a sua resposta. Candidato, o caminho para combater a corrupção em um governo sem sombra de dúvida é a transparência pública. Ninguém pode evitar que alguém de forma deliberada possa cometer um ato equivocado como é você fazer uma corrupção no governo. agora você pode criar mecanismo para que você possa fazer com que exista uma dificuldade muito forte disso acontecer. E é isso que nós iremos fazer no governo do estado da parelha. Até porque a nossa forma de fazer gestão entende muito bem de que a transparência pública é essencial para um governo que possa ser considerado eficiente, que possa ser considerado moderno. Não é à toa que a prefeitura de João Pessoa tem sim nota 9.9 em relação ao Tribunal de Contas do Estado como a cidade mais transparente do Estado da Paraíba é sim a capital do Nordeste com maior nota em transparência pública. Agora, candidato, não vamos nacionalizar uma campanha política, candidato. Nós estamos aqui debatendo os interesses do povo da Paraíba. Evidentemente que eu tenho todo o respeito, o senhor sabe muito bem, e lamento muito a situação do presidente Lula que se encontra hoje. Até porque a minha trajetória de vida, votei em todas as eleições no ex-presidente Lula, no primeiro e no segundo turno. Votei e não trabalhei porque sempre acreditei que era uma alternativa viável como foi para o nosso Nordeste. Trabalhando pelo Nordeste tirou uma política de renda, fez com que a questão social fosse levada em consideração, fez com que o PIB do Nordeste aumentasse. Agora, eu não vou fazer esse debate aqui do ponto de vista ideológico quando que o povo da Paraíba quer nesse momento e todos os candidatos é resultado. Quanto à questão colocada pelo prefeito Dinaldinho ou outros que você colocou aí, cada um vai responder e tenho certeza dentro do legítimo do direito de defesa, dentro do direito legítimo da democracia, da justiça do Brasil, irá sem sombra de dúvida apresentar a sua defesa e tenho certeza que comprovará a sua inocência. É dentro dessa lógica que faz o político sem agredir as pessoas, sem fazer para julgamento. Quem decida é o povo e assim será no dia 7 de outubro de forma soberana, sem demagogia, sem querer convencer as pessoas através da demagogia barata. Ok, muito obrigado, candidato. O candidato Tássio Teixeira tem um minuto para a sua réplica. Finalmente eu vejo o candidato com um pouco de sangue no rosto, emocionado e nervoso. Finalmente, pelo menos ele está mostrando que está disposto a vir para o debate. Agora venha com seriedade, não falando em demagogia, porque o povo que está nos acompanhando não é demagogo. O povo que está nos acompanhando quer enfrentamento à corrupção. O mesmo argumento que você diz de que vai ser provada a inocência é o que o Aécio que está gravado e está grampeado está dizendo para o povo o que vai fazer. é o mesmo que Temer está dizendo para o povo que vai fazer. Então, não venha falar em demagogia e fala em transparência. Eu achei que, pelo menos aqui, se fosse lembrar mais do sertão e esquecer de João Pessoa, ficar fazendo essa referência que você fica constantemente esquecendo do interior, apesar de bater no peito e dizer que é sertanejo. Eu sou sertanejo e respeito o meu sertão. Agora, se a sua transparência é a transparência do escândalo da Lagoa, que até hoje o seu prefeito, o seu partido não justificou para onde foi aquela lama, isso não é demagogia. Ok, candidato. Obrigado. Seu tempo está esgotado. Agora, o candidato Lucélio Cartacho tem um minuto para a sua trégua. Candidato, jamais vou esquecer o meu sertão, porque está dentro do meu coração. Vou trabalhar muito, com muito amor, com muito carinho, com muita determinação para fazer mais pelo nosso povo. Isso é um grande sonho que eu tenho na vida e que Deus quiser vai me permitir, o povo vai entender porque quem faz com amor faz melhor. candidato, a questão política a gente não deve tratar dessa maneira, candidato. Nós vamos fazer o bom debate do que a população quer a isso aí. Eu cito o João Pessoa como uma forma vitoriosa. Todos que estão aqui não é necessário ir para o João Pessoa para saber se a gestão está boa ou não. O João Pessoa é a capital de todos os paraibandos. As pessoas vão e voltam e trazem as notícias. Então, a gestão eficiente que tem transparência, que mudou para melhor a vida das pessoas, que fez com que o projeto que existia na cidade, que era tido como o melhor de todos, a gente pudesse superar, mas com humildade, com simplicidade, do jeito que faz o bom sertanejo. E é dentro dessa forma que nós iremos sim fazer pelos 223 municípios. Corrupção, candidato, nós não temos no nosso governo. Nem eu, nem o prefeito Luciano Cartas, respondemos a nenhum processo em relação à questão de corrupção no Brasil e na Paraíba. Ok, candidato. Obrigado. por ordem. O senhor tem o terceiro a perguntar, é o candidato João Azevedo, lembrando, candidato, que o senhor não pode mais perguntar, o Luciano Cartas não pode mais ser perguntado nessa rodada, em virtude de ter se perguntado duas vezes. O senhor escolhe à sua vontade, quem irá responder à sua pergunta? Candidato Maranhão, nosso governo construiu e implantou dezenas de escolas técnicas estaduais, apontando como para um ensino técnico em todo o Estado, um ensino profissionalizante. Aqui mesmo em Patos, estaremos entregando agora no final do mês uma escola técnica que, respeitando as potencialidades locais, terá curso de design de calçados e de comércio. O senhor fez algo pelo ensino profissionalizante durante os dez anos que governou a Paraíba e o que tem de proposta para aprimorar nessa área? Ok. Obrigado, candidato. O candidato José Maranhão tem dois minutos para a sua resposta. Eu quero dizer ao candidato João, desculpe que eu estou gripado, mas me furtei a vir esse programa. Eu posso dizer ao candidato João que a sua pergunta é uma pergunta maliciosa. porque, de repente, dá como uma obra já realizada e feita um esforço de governo que ainda está em andamento. E depois, pergunta a mim o que é que eu fiz pelo ensino profissionalizante. Sim, eu fiz muito pelo ensino profissionalizante porque lá no Congresso Nacional, assim como no governo do Estado, eu dei apoio decisivo aos programas aos programas de educação profissionalizante. E hoje eu estou convencido, absolutamente convencido, de que a salvação para as cidades do interior é o ensino profissionalizante. Pena que eu não possa ainda fazer uma avaliação criteriosa, objetiva, dessas escolas excepcionais a que você está se referindo. O futuro é quem dirá se isso é apenas uma plataforma de quem está como candidato e candidato do governo ou se é realmente uma proposta definitiva para responder às necessidades de um ensino profissionalizante e extensivo a toda a juventude, especialmente no segundo grau. Há uma frustração muito grande na juventude porque termina o segundo grau e não tem uma perspectiva no mercado de trabalho. O que resolve isso é o ensino profissionalizante, mas paralelamente o desenvolvimento econômico, que é o maior gerador de emprego e de renda mesmo nas grandes economias capitalistas. Ok, candidato. Muito obrigado. O candidato João Azevedo tem um minuto para a sua réplica. O governo que eu represento abriu 47 escolas técnicas por todo o Estado. Permitiu que nós elevássemos o número de estudantes de escolas profissionalizantes de 1.200 para 24 mil estudantes em escolas técnicas. Nós entendemos que esse é o verdadeiro caminho para que a gente possa dar para o jovem a possibilidade dele sonhar e procurar se desenvolver e arranjar efetivamente a sua condição, o seu meio de vida. Nós estamos lançando um programa que é o primeira chance, que é o primeiro emprego para o aluno adivinha das escolas técnicas estaduais. Passará pelo processo de seleção e evidentemente alcançará essa condição. O ensino profissionalizante ele é extremamente importante associado ao ensino integral. A Paraíba não tinha praticamente ensino integral, hoje tem, praticamente não, não existia e hoje tem 100 escolas. Por que, candidato, o tempo é encerrado. O candidato José Maranhão tem um minuto para a sua tréplica. Realmente, o candidato João está reconhecendo aquilo que o mundo inteiro reconhece. O ensino profissionalizante no mundo que mais precisa de tecnologia, no mundo em que a ciência, a tecnologia se desenvolveu, é absolutamente necessário. Infelizmente, no Brasil temos ainda um modelo de educação superado, que não trata, que não cuida da juventude no que respeita a formação de profissionais para o mercado de trabalho. Mas é importante também, paralelamente a isso, criar o mercado de trabalho. Não adianta apenas ter uma profissão, é preciso que tenha lugares, postos de trabalho à sua disposição. E eu vou, para isso, trazer o desenvolvimento econômico para o interior, oferecendo incentivo às empresas que queiram se instalar na cidade do interior, onde as coisas são mais difíceis. Ok, candidato. Muito obrigado. Por ordem de sorteio, quem fecha essa rodada de perguntas é o candidato Lucélio Cartacho. O senhor escolhe para responder, candidato. Vou fazer uma pergunta ao candidato Zé Maranhão. O senhor tem um minuto. Candidato, a educação no nosso estado da Paraíba hoje passa por uma dificuldade muito grande. Não atingiu as metas propostas pelo IDEB em termos de ensino médio, bem como também uma dificuldade muito grande, já que 37% das escolas do estado da Paraíba foram fechadas, dificultando, sem sombra de dúvida, o acesso a algo essencial na vida das pessoas, o que transforma a vida de um cidadão que é para o resto de sua vida, que é exatamente a questão da educação no nosso estado. Nós iremos fazer também com que a gente tenha todas as condições de investir no ensino infantil desde a creche, onde permite o pai e a mãe colocar o que tem mais sagrado na sua vida, que é o seu filho bem cuidado, com cinco refeições diretas, fazendo parcerias com os municípios para garantir a desigualdade que seja coberta logo na primeira infância, gerando emprego, gerando renda. Qual a sua proposta para a educação no nosso estado, para fazer com que o estado da Paribas possa ter uma educação de melhor qualidade na vida das pessoas? O candidato José Maranhão tem dois minutos para a sua resposta. Sim, realmente é muito importante que se cuide da educação das nossas crianças desde que mais tenha a idade, ter a idade escolar, o início da idade escolar. Mas é importante que se tenha também estímulo para a formação de um quadro de professores bem treinados, bem formados, mas desde que ele tenha a remuneração adequada. Um professor não pode continuar exercendo o magistério apenas como um bico. Ele precisa ter duas, três atividades, vive correndo da escola para outros empregos para poder sobreviver. É importante que ele tenha uma boa remuneração. E é isso que nós estamos propondo no nosso programa de governo. Oferecer uma remuneração compatível com a atividade do professor. Isso é fundamental para se ter educação de qualidade. Ok, candidato. O candidato Lucélio Cartaz tem um minuto para a sua réplica. Nós iremos investir na escola bilíngue, fazer com que hoje o cidadão, o estudante do sertão ao litoral de todas as regiões do estado da Paraíba, possa sim ter acesso à segunda língua, que é fundamental nos dias de hoje para buscar o mercado de trabalho cada dia mais competitivo dentro do mundo globalizado. Iremos sim oferecer. Até porque, como sertanejo, cheguei em João Pessoa, não tive a oportunidade de estudar numa cultura inglesa e vi como foi difícil concorrer com alguém que teve a sua oportunidade de pagar. Nós iremos garantir a segunda língua para os alunos da rede pública, para que eles possam sim ter condições de competitividade no mercado de trabalho. Vamos criar o centro integrado de educação nas regiões do estado, fazendo com que o aluno que estuda regularmente no horário, a parte da tarde, possa ter uma escola atrativa com educação, mas também com esporte, com cultura, com lazer, garantindo informática às pessoas e garantindo um acesso melhor à educação, para que todos tenham condições de aprender melhor e buscar o mercado de trabalho de forma competitiva e igualitária com todos, inclusive da escola privada. Obrigado, candidato. Zé Maranhão, tem um minuto para a sua tréplica. É importante, tudo isso que Luciano está falando é importante para o sistema de ensino no Brasil, mas eu não conheço aqui na Paraíba onde é que isso está acontecendo, só se nós somos a ilha da fantasia, mas na realidade eu não conheço onde isso esteja ocorrendo. Teorizar é muito fácil, a prática é que é difícil e é difícil também o candidato Lucélio explicar que o prefeito João Pessoa se chama Luciano Cartax apesar de ser muito parecido com ele. Eu até outro dia fui levado ao equívoco porque de repente Luciano falava tanto sobre as coisas da prefeitura de João Pessoa que eu pensava que realmente fosse o próprio Luciano que estivesse ao meu lado, mas eu pedi desculpa porque esse não é o meu estilo. Ok, candidato, obrigado pela participação, com isso encerramos esse segundo bloco, mas vamos a um pequeno intervalo comercial na volta, os candidatos respondem as perguntas da população paraibana. A gente volta já. LK, veículos nacionais e importados, diversas barcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada. LK, veículos novos e seminovos trabalhando com todas as financeiras. Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. Contatos pelos telefones 3422-2030 e 999-67-5969. LK, veículos. Quer você de carro novo? O mais novo lançamento do Grupo Milindra, Residencial Milindra 8. Localização mais que perfeita no Jardim Califórnia, próximo ao Patos Shopping. Edifício com 3 lojas, 5 apartamentos por andar, cobertura com área de lazer independente, com piscina e bancada com churrasqueira. Três níveis de garagens, dois amplos elevadores, gerador, bicicletário, medições individualizadas, pré-instalação para splint, central de gás, academia, salão de festas, um exclusivo salão de jogos. O Residencial Milindra 8 você tem um máximo de conforto e segurança com alto padrão de acabamento. Em todas as varandas se recebe a brisa do Rio Espinharas, onde se vive com a maior tranquilidade. Na cobertura, desfrute da piscina com sol brilhando o dia inteiro. Garanta a felicidade da sua família. Residencial Milindra 8. Viva o primor! Entrada de 15% e o saldo financiado em até 84 meses, com a garantia do Grupo Milindra. CETRON Cuidando bem do seu patrimônio. Telefone 34213528 Patos, Paraíba. Câmara Municipal de Patos O Poder Legislativo A serviço de todos os patuenses. Atuante, eficaz, social, cidadã, democrática, transparente e comprometida. A Câmara Municipal de Patos, com sua gestão moderna e transparente, mostra uma nova casa, mais atuante e mais presente na vida do cidadão. Faça valer o seu direito, a sua cidadania. Acompanhe o trabalho do Poder Legislativo. Câmara de Vereadores de Patos, seja bem-vindo a esta casa que também é sua. Neste segundo semestre, o município de Igaraci se transformou em um canteiro de obras. Várias ruas estão sendo calçadas, inclusive a que dá acesso ao cemitério da cidade, que era um sonho de anos dos moradores e dos visitantes. O posto de saúde do sítio Barra está quase pronto. Nos próximos dias, ele será entregue e servirá a uma grande população rural do município. Além disso, estão sendo construídos ao mesmo tempo uma quadra de esportes no bairro Freire Amião e um novo prédio para o Crass, na entrada da cidade. Cuidar bem das pessoas, dando a elas a oportunidade de acompanhar a chegada de novos benefícios é uma marca da gestão que vem reconstruindo o município. Prefeitura Municipal de Igaraci, reconstruindo o município. Eita vida boa, camarada. Eita vida boa, abençoada. Eita, mas é de premeada, tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Quer ganhar um caminhão lotado de prêmios? Faça seu plano Master Digna e participe! Viva mais seguro, viva Master Digna! Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Promoção, caminhão de prêmios, Master Digna. Consulte o regulamento. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente pra você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5h às 19h. com o debate com os candidatos ao governo do Estado promovido pela TV Sol e vários parceiros de rádio e também de vários portais de notícia da Paraíba. Nesse terceiro bloco nós teremos a seguinte regra. Neste terceiro bloco teremos duas rodadas de perguntas também. os candidatos irão responder as perguntas enviadas pelos telespectadores através das redes sociais da emissora e serão sorteadas durante o debate com temas variados. Na primeira rodada por ordem de sorteio cada candidato irá responder a uma pergunta. Também por ordem de sorteio um candidato irá comentar a resposta do adversário. Cada candidato terá dois minutos para responder. O candidato adversário terá um minuto para comentar a resposta e réplica de um minuto. Na segunda rodada as regras são as mesmas da primeira porém os candidatos não poderão comentar a resposta do mesmo adversário feita na primeira rodada. O primeiro a participar deste bloco será o candidato da posição C seguido pelos candidatos D, A e B. Muito bem, regras já explicadas a todos. Nesse terceiro bloco também teremos duas rodadas de perguntas. Os candidatos irão responder a perguntas enviadas pela população paraibana que serão sorteadas durante o debate com temas variados. Na primeira rodada por ordem de sorteio cada candidato irá responder a uma pergunta. Também por ordem de sorteio um candidato irá comentar a resposta do adversário. Cada candidato terá dois minutos para responder o candidato adversário um minuto para comentar e a réplica de um minuto também será concedida aos candidatos. Antes de fazer aqui o sorteio eu queria apenas informar que foram realizados dois direitos de resposta um pela coligação do PSB e a outra do PSOL analisada pela nossa direção e foi negada as duas. Vamos ao sorteio então. Eu tenho aqui em minhas mãos nove envelopes senhores candidatos essas nove cada um com um tema e os senhores terão que escolher entre as de um a nove qual os senhores escolherão nessa primeira rodada que começa o candidato Tassio Teixeira de um a nove candidato. Número um escolhido aqui pelo candidato Tassio Teixeira lembrando que essas perguntas foram enviadas a nossa produção por vários paraibandos espalhados em várias cidades. Como de praxe está lacrado aqui para que todos possam ver a pergunta do nosso internal. A pergunta foi enviada pelo Stênio Xavier ele é professor e é aqui da cidade de Patos o tema é infraestrutura senhor candidato qual a intenção proposta do futuro governador da Paraíba em relação ao abastecimento de água para a região de Patos o senhor tem dois minutos Stênio é realmente preocupante a crise hídrica no nosso estado estive em Itaporanga recentemente e falavam da longa demora da promessa de adutora que não chega a água para a população em Souza a água para chegar para o povo foi simplesmente quando estava beirando o colapso que tiraram da indústria para chegar para a população eu dei um exemplo aqui de Caturité de questões que são simples como barragens subterrâneas barragens calçadão pequenos açudes que podem garantir com que essa água seja democratizada para o nosso povo que as grandes indústrias elas tenham sejam obrigadas a ter um esquema de reaproveitamento da sua água que o nosso povo ele não seja obrigado a viver de promessas de obras que duram séculos e quando chega chega para uns e não chega para outros a água da transposição lá no Cariri no canal da transposição ela não está sendo garantida para o povo do Cariri então nós precisamos democratizar a água ter o povo como prioridade obrigar as indústrias e o agronegócio a ter sua própria política hídrica e que a gente garanta a agricultura familiar essa água essa água que hoje é apropriada por poucos ela precisa ir para você ela precisa ir para o nosso povo então nós entendemos que a política de infraestrutura para o nosso estado ela não tem que ficar naqueles grandes esquemas das licitações de quem doa para a campanha e depois vai lá bater na porta e dizer eu quero o meu troco da doação de campanha que eu fiz para você nós temos condições de com gestos aparentemente pequenos fazer muito para garantir água para esse nosso povo do sertão e do Cariri que é quem mais sofre ok candidato obrigado pela participação por ordem de sorteio na presença dos senhores assessores quem comenta essa essa participação do candidato Taço Teixeira é o candidato José Maranhão do MDB o senhor tem um minuto candidato eu acho que a solução para o abastecimento d'água nas cidades do sertão ou do Curimataú do Cariri é a transposição não adianta devagar com barragens subterrâneas ou soluções que muitas vezes não são adequadas se você pega um riacho ou um rio salobro como é por exemplo o rio Paraíba você não terá nunca uma água adequada para o abastecimento não é só reter a água é reter água de qualidade e nós temos na Paraíba mesmo por exemplo o rio Mamanguape onde eu construí a barragem de Arasagi que abastece uma grande região e o projeto da interligação do rio Paraíba com o rio Mamanguape é uma solução que vai permitir o abastecimento d'água efetivo e seguro por muitos anos ainda de uma população de 500 mil habitantes obrigado candidato o candidato Tássio Teixeira tem um minuto para a sua réplica candidato o rio Paraíba ele está seco lá onde chega o canal da transposição não tem água do rio Paraíba e o que chega junto com a transposição infelizmente é literalmente a merda de um canal que deveria ser para água fluvial porque não tem tratamento nós entendemos que além do que a gente colocou aqui que cada esgoto do nosso estado ele deve ser entendido com o rio com o tratamento com o saneamento e com o aproveitamento do que for possível para trabalhar também na agricultura você fala em água salobra existe algumas políticas de desinalização desalinização obrigado que quem está nos acompanhando sabe como eles foram destinados e não foram destinados de uma forma democrática para a agricultura familiar ficou muitas vezes na terra de gente poderosa aqui no nosso estado ok candidato muito obrigado o segundo candidato a responder será o candidato João Azevedo ele tem o direito de escolher entre dois e nove candidatos quatro número quatro como todos os envelopes isso também está está lacrado a pergunta vem do Wesley ele é engenheiro e é de Campina Grande o tema é segurança boa noite caso o senhor candidato eleito a governador do estado qual a sua posição relacionada aos suplentes do concurso da polícia militar da paraíba em dois mil e dezoito visto que ficaram pouco mais de trezentas pessoas aptas em todas as etapas prontas para serem convocadas a servir o estado deputado tem dois minutos esse foi o governo que mais chamou concursados na história da paraíba nós tivemos oportunidade de chamar para ingressar nos quadros do estado mais de catorze mil pessoas onze mil dos concursos realizados por esse governo que tinha um pouco um número inclusive menor nós chamamos além do número e tivemos que chamar três mil e seiscentos aproximadamente de concursos que outros governadores fizeram e sequer chamaram os aprovados nós chamaremos para o concurso de dois mil e dezoito que está sendo realizado que foi realizado esse ano para a contratação de mil novos profissionais para a área de segurança e que quinhentos serão contratados esse ano nós chamaremos mais quinhentos no próximo ano e aproveito também o espaço para dizer ao candidato que a medida provisória é a duzentos e setenta e um de dois mil e dezoito eu não posso ser responsabilizado por desconhecimento de informação eu não uso porque esse governo o que afirma faz e eu não uso desse expediente para justificar qualquer resposta minha a Paraíba conhece e sabe muito bem como é que nós agimos essa é a grande diferença de muitos que passaram que tem muito discurso muita 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 conversa muita justificativa mas que efetivamente a ação é praticamente nada eu utilizo as informações da maneira mais correta possível e é dessa forma que nós vamos continuar trabalhando pela Paraíba e eu tenho certeza que o povo da Paraíba sabe que esse governo tem acima de tudo credibilidade credibilidade e é isso que nós representamos e vamos dar continuidade obrigado candidato escolhido por sorteio o candidato que irá comentar a resposta do candidato João Azevedo é o candidato Lucélio Cartacho o senhor tem um minuto na verdade nós iremos sim convocar porque essa é a maior necessidade do povo da Paraíba hoje é a questão da segurança pública a Paraíba está clamando por segurança pública o discurso do atual candidato do governo não bate com a realidade hoje nós temos no estado da Paraíba pessoas que não conseguem mais ir o simples caixa eletrônico sem que esteja correndo risco de vida nós temos no estado da Paraíba hoje cidades que não tem mais agência bancária que não tem mais correus e teléfonos porque a violência chegou e chegou forte quem mora na zona rural sabe muito bem do que eu estou falando o que era um lugar tranquilo pacato hoje virou um desafio para as pessoas investimento é algo sério e nós iremos fazer porque o déficit hoje é muito grande seja em relação a segurança pública em relação a polícia civil bem como polícia militar iremos investir em segurança pública não apenas concurso público mas um concurso verdadeiro não de brincadeira para chamar conta-gultos ou o que é pior nem chamar só se fazer concurso em época de ano eleitoral essa época está com os dias contados no estado da Paraíba obrigado candidato o candidato João Azevedo tem um minuto para a sua réplica é importante candidato o senhor gosta muito de citar de uma pessoa é importante que essa sua proposta de concurso de chamar pessoas o senhor leve para seu irmão gêmeo porque lá cerca de 80% do corpo de funcionários são de prestadores de serviço então é importante que o senhor leve essa proposta porque eu tenho certeza que ele vai gostar de fazer os concursos e chamar os concursados isso é uma forma de respeito é a porta de entrada é a única forma de você trazer para o serviço público pessoas que depois passando por um processo de seleção tão rígido possam contribuir e colaborar para o desenvolvimento do estado é dessa forma eu volto a dizer o discurso às vezes foge muito da prática é isso que para a gente é completamente diferente o fazer política para a gente tem que ser na teoria e na prática não só na teoria obrigado candidato por ordem de sorteio agora o candidato Lucélio Cartacho quem responde a pergunta do internauta ele pode escolher de 1 a 9 retirando aí o 4 9 pergunta 9 mais uma vez lembrando que foi enviado pelos nossos internautas espalhados pela Paraíba inteira a pergunta é a seguinte é do Paulo de Tarso Firmino de Campina Grande o que tem de projeto concreto caso o senhor seja o futuro governador da Paraíba para os pequenos agricultores familiares o senhor tem 2 minutos para a resposta candidato olha a agricultura familiar será fundamental no nosso governo digo isso que até aqui na cidade de Patos já tive a oportunidade quando de visitas anteriores aqui de visitar uma comunidade muito bacana que tem aqui que é a comunidade trincheiras e vir lá a produção que se faz fazendo com que a gente possa garantir primeiro aquela família que consegue sustentar sua família através da agricultura familiar que faz com que esse produto possa chegar de forma acessível já que não tem a figura do atravessador na mesa do consumidor levando um alimento de qualidade por um preço mais barato nós sem sombra de dúvida iremos fazer com que essa prática de incentivo à agricultura familiar seja determinante para o sucesso da agricultura no nosso estado para isso se faz necessário uma composição com os prefeitos iremos fazer sim parcerias com os 223 municípios não iremos levar questões políticas como interesse maior e sim o interesse maior da população para isso é necessário aqueles municípios que boa parte para não dizer a grande maioria que tenha a sua secretaria de agricultura municipal possa sim através de técnicos da EMATER através de levar cimentos de qualidade fazendo com que a gente leve tecnologia levar máquinas para que possa ter uma produção maior e incentivar as pessoas a produzir a agricultura familiar que é determinante para uma agricultura de qualidade paralelo a isso também iremos fazer com que a gente possa através da conclusão do canal Acauan Arasagi que se arrasta exatamente oito anos iremos concluir para poder através da fruticultura também gerar emprego gerar renda fazer com que a gente tenha condições de gerar agricultura familiar bem como a fruticultura de uma forma geral para gerar emprego e gerar renda para o nosso povo é dentro dessa maneira investindo para que a agricultura possa fazer com que o PIB da Paraíba possa aumentar substanciamento levar alimento à mesa do consumidor de qualidade e ao mesmo tempo gerar emprego e renda é dessa maneira que iremos trabalhar pelos 223 municípios fazendo mais pela nossa população que tanto clama por investimento maior muito obrigado candidato quem comenta a resposta do candidato Lucélio Cartacho é o candidato Tássio Teixeira o senhor tem um minuto a Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiário hoje ela recebe 5 mil a menos do que deixa eu ser mais preciso aqui 5 mil 375 reais eita errei de novo são 5 milhões a menos do que a Secretaria de Comunicação do Estado essa é a forma como é tratada a agricultura familiar na nossa Paraíba nós entendemos que o ICMS que os benefícios fiscais que existem para o grande empresariado ele deve ser voltado para a agricultura familiar se a gente isenta do ICMS os produtos da agricultura familiar seja para o consumidor final seja para o pequeno comerciante a gente amplia a renda do povo e tem acesso a alimento de qualidade já que 70% da nossa comida do que chega a nossa mesa do que chega a nossa janta é produção da agricultura familiar então valorizar essa agricultura em detrimento do agronegócio é fundamental para o nosso desenvolvimento ok candidato obrigado o candidato Lucélio Cartacho tem um minuto para a sua réplica a agricultura familiar é fundamental na vida das pessoas e nós iremos fazer também que paralelo a isso a gente consiga fazer também investimento muito forte para que tenhamos sem sombra de dúvida também a volta da alvinocultura da caprinocultura para gerar desenvolvimento ao Estado iremos levar em consideração a vocação de cada região do Estado para que a gente consiga associar exatamente a produção garantindo com que aquela produção de leite já tenha um mercado consumidor garantido garantindo alimento às pessoas o leite é um alimento sagrado na vida das pessoas as pessoas precisam existe um cartão hoje por parte do governo do Estado que não consegue ser de um real sequer por dia então é muito mais importante que a gente possa ter o programa do pão e leite de volta agora com modernização fazendo com que a gente tenha condição de ter uma condição das pessoas não ficarem repito em fila levando sol e chuva para ser atendido iremos investir muito para que a gente garanta a segurança alimentar das pessoas principalmente das pessoas que mais precisam ok candidato obrigado pela participação fechando aqui essa rodada o candidato José Maranhão tem o direito a escolher entre 1 e 9 eliminando o 1, 4 e o 9 se eu teria até escolher candidato 9 o 9 já foi já estamos eliminando o 1, 4 e o 9 eliminando o 1, 4 e o 9 oito oito número 8 escolhido pelo candidato José Maranhão lembrando mais uma vez que a pergunta é enviada pelos internautas à produção da TV Sol a pergunta foi enviada pelo Rafael Gildo estudante universitário de João Pessoa o tema é segurança pública gostaria de saber quais atitudes que o candidato se eleito vai tomar para reprimir os crimes contra o patrimônio temos como exemplo estouros a caixas eletrônicos arrombamentos de lojas em Campina Grande assaltos entre tantos outros o senhor tem dois minutos para a resposta candidato é evidente com efetivos policiais diminuídos nós não podemos dar uma cobertura total as áreas sobretudo as áreas críticas no estado da Paraíba falta militares primeiro ponto vamos convocar todos os aprovados no concurso para a polícia militar eles foram aprovados mas até agora não foram nomeados evidente que vão dizer não mas é a preparação também não foram chamados para preparação então esse é um ponto importante mas muito mais importante ainda do que esse ponto é modernizar a polícia com equipamentos modernos com equipamentos eficientes inclusive os eletrônicos como as câmaras como outros recursos que são utilizados na polícia do mundo inteiro é evidente que os policiais precisam ser bem remunerados falou-se aqui muito na questão salarial dos aposentados os aposentados na Paraíba estão perdendo 48% de sua remuneração quando na ativa e é exatamente na aposentadoria que o profissional mais precisa de recursos porque ele chegou a uma idade em que as doenças as mazelas começam a apresentar-se e ele tem muito mais despesa com medicação com médicos e com todos os recursos que são necessários para ter uma vida mais digna é lamentável por exemplo a solução que se apresentou aí no atual governo eu vi aqui por exemplo no aeroporto de Patos dois sargentos da polícia aposentados já há bastante tempo cansados na vida já avançada tendo que trabalhar para complementar um salário que é seu ok candidato obrigado tempo estourado por ordem de sorteio quem responde ou quem comenta a sua resposta é o candidato João Azevedo o senhor tem um minuto a segurança pública ela precisa ser entendido como política de governo a política de governo implementada na segurança pública na Paraíba tem sido reconhecida e tem dado os efeitos que nós esperamos é evidente que a evolução é natural e imaginar que a evolução e a melhora da segurança seja apenas com o homem é um erro um erro crasso até porque o maior contingente de policiais do Brasil é no Rio de Janeiro e a segurança lá não dá o retorno segurança se faz com homens se faz com homens treinados e se faz com tecnologia nós vamos investir em inteligência e em tecnologia porque o dimensionamento hoje é completamente diferente do que era o dimensionamento feito há 20 anos atrás e isso precisa ser compreendido é por isso que nós vamos implementar tecnologia associada a homens e homens treinados obrigado candidato o candidato Zé Maranhão tem um minuto para a sua réplica esse tempo o governo de que João se diz o representante esquecendo até os outros companheiros já teve tempo suficiente para isso são dois mandatos de governador evidentemente não faz mal que faça uma promessa etc agora é preciso ter credibilidade não tem segurança na Paraíba pergunte aos seus vizinhos pergunte aos seus conhecidos se eles estão satisfeitos com a segurança que nós temos e a resposta virá fácil porque ela não existe e não existe evidentemente porque essa política de modernização inclusive com ciência com tecnologia como acabou de fazer falar o candidato não foi ainda aplicada na Paraíba nós não temos efetivo adequado e nem temos técnicas adequadas para enfrentar o problema da segurança ok candidato obrigado pela participação com isso encerramos a primeira rodada de perguntas do terceiro bloco nesta segunda rodada as regras são as mesmas da primeira porém os candidatos não poderão comentar a resposta do mesmo adversário feito na primeira rodada as perguntas foram enviadas através das redes sociais da TV Sol e selecionadas pela direção do debate nessa segunda rodada quem abre a rodada de respostas é o candidato Tássio Teixeira temos os números seis três sete e dois candidato dois para o candidato Tássio Teixeira ele terá dois minutos para responder a pergunta do internauta é o Albertino de Araújo Lima ele é de Itaporanga do Vale do Piancó o tema é saúde ele gostaria de saber dos candidatos a governo do estado se em seus planos de governo tem algum projeto de ampliação reforma e regionalização do hospital distrital de Itaporanga já que o mesmo é um hospital distrital mas atende a treze cidades do Vale do Piancó o senhor tem dois minutos candidato eu aproveito Albertino para mandar esse abraço para Itaporanga para o companheiro Souza Neto e todos que fazem o pessoal aí na cidade nós temos sim e as nossas propostas não são de ficar inaugurando obra ou editando medida provisória simplesmente num período eleitoral a nossa proposta é de construir um plano objetivo para a saúde é fundamental que a gente consiga garantir os hospitais regionais em pleno funcionamento seja com pessoal seja com técnica seja com equipamento é necessário que a gente tenha hospitais regionais espalhado pela nossa Paraíba que tenhamos hospital da mulher e casa de parto em todas as regiões do nosso estado é fundamental que o nosso povo do sertão ainda não sofra na estrada deixe de sofrer na estrada para chegar até os grandes centros nós sertanejos merecemos respeito essa é uma questão que está muito clara no nosso programa de governo nós entendemos que a saúde pública na Paraíba ela precisa ser desprivatizada o nosso governo vai ter competência suficiente para junto com a população os servidores e as servidoras que fazem o estado da Paraíba possam de fato administrar a nossa saúde pública nós entendemos que o concurso público acontecendo simplesmente em ano eleitoral para ficar dizendo e prometendo que vai fazer acontecer sem ser o caso não precisa mais disso o nosso povo merece respeito o Ricardo mesmo não é na área da saúde mas é um bom exemplo disso ele já tem um julgado da segunda vara da fazenda pública para ser nomeado como policial militar do último concurso e até agora o atual governo não nomeou o Ricardo essa população do sertão merece respeito ok candidato obrigado por ordem de sorteio quem comenta a resposta de Itácio Teixeira é o candidato Lucélio Cartacho o senhor tem um minuto a saúde é essencial na vida de todos nós é exatamente por isso que as pessoas necessitam de uma saúde de 24 horas o estado da Paraíba hoje ainda tem um déficit de 9 UPAs para poder completar 100% da cobertura do nosso estado então iremos sim trabalhar para realizar essa conclusão das 9 UPAs para que a urgência e a emergência o pronto atendimento funcione em todas as regiões do estado da Paraíba colocar os hospitais regionais para funcionar de forma digna para a população fazendo com que algo simples que sempre foi realizado no estado da Paraíba que hoje não existe mais pelo menos em boa parte dos hospitais regionais que são as cirurgias eletivas eu não estou falando de cirurgias de urgência mas eletivas que não estão sendo realizadas nós iremos realizar vamos fazer com que a gente tenha condições de fazer aonde tem as maternidades no estado levar a casa mãe bebê para que as mães que tem o seu filho com deficiência que não possa ser levado para casa possa ter todo o carinho a atenção do ponto de vista psicológico bem como do ponto de vista social iremos trabalhar para uma saúde mais próxima da população Obrigado Obrigado candidato Lucélio Cartacho O candidato Tássio Teixeira tem um minuto para a sua réplica Assim eu vi as assessorias sacudindo ali antes que tenha direito de resposta quer dizer que eu estou com o julgado aqui na mão se as pessoas quiserem olhar após o debate se a imprensa local quiser publicar que eu tenho também da quarta vara da fazenda pública do seu João Batista da Silva onde ele precisa de um tratamento de saúde e não vem conseguindo mesmo já tendo um julgado que favorece o seu atendimento Então se mesmo judicialmente o atual governo não está cumprindo vocês imaginem essas promessas que chegam apenas em campanha O hospital de Santa Rita que foi inaugurado a primeira cirurgia foi com o equipamento do Arlinda Marques emprestado e já tem denúncias sobre o hospital de Santa Rita Vai ser inaugurado aqui em Patos o hospital de Oncologia que vai atender muito a demanda do nosso povo agora vai ser inaugurado sem ter o devido concurso público vai ser inaugurado sem estar com plenas condições de atendimento e breve vão ter outras denúncias como já tem em Santa Rita nosso povo merece respeito Ok candidato obrigado pela participação por hora de sorteio quem responde agora a pergunta do internauta é o candidato João Azevedo do PSB o senhor tem o direito de escolher entre os números 5, 7, 3 e 6 candidato 3 Númeral 3 para o candidato João Azevedo A pergunta é do Janalíbio de Lima da cidade de Patos ele é vigilante o tema é educação a interiorização do ensino superior foi um dos grandes avanços do ensino público o que fazer para melhorar as estruturas já existentes da UEPB e levá-la a outras cidades do interior do estado o senhor tem dois minutos candidato João Azevedo o ensino tem que ser compreendido como um sistema que vai do ensino básico até a universidade a Paraíba exatamente por ter essa compreensão fez parceria com 217 municípios aqui implantando o Soma que era para ajudar os municípios na base da educação para fazer com que os municípios preparassem melhor os alunos para quando eles chegassem no segundo ciclo do fundamental ter melhores condições de aproveitamento assim participando e participaram 217 porque seis municípios não quiseram participar e nem fazer convênio talvez até para ter o discurso político de que não fez convênio com o governo do estado mas enfim 217 fizeram isso e esse ensino tem permitido que alunos do ensino médio façam intercâmbio fora do Brasil tem permitido que cada vez mais alunos passem e sejam aprovados no Enem no último Enem foram mais de 2 mil aprovados e vários 68 em primeiro lugar nas universidades que eles escolheram 12 medicina quem imaginaria que o ensino público da Paraíba passasse a ser o ensino da minha época eu só estudei em escola pública nunca paguei nenhuma escola particular e a UEPB ela vai continuar recebendo a atenção que recebeu desse governo que recebeu de duodécimo quando nós chegamos em 2010 era 180 milhões e hoje é 289 milhões de duodécimo vamos continuar fazendo o giramundo vamos implantar o giramundo UEPB nós vamos fazer com que um sistema que existe hoje dentro da própria universidade de produção através de impressora 3D a gente possa ter também a impressora 3D de titânio para resolver problemas associados à área da saúde vamos continuar fortalecendo a UEPB sim ok obrigado candidato João Azevedo por ordem de sorteio quem responde quem comenta a resposta do candidato João Azevedo é o candidato José Maranhão o senhor tem um minuto mais uma vez mais uma vez João Azevedo se revela aqui com grande potravoz do governo só que as informações não batem com a realidade dizer que a universidade da Paraíba está satisfeita com o governo atual é simplesmente esconder a verdade a universidade está agarroteada os recursos legais a quem tem direito não estão sendo pagos regularmente e a universidade inclusive está ameaçada até de fechar suas portas é o que a gente ouve recentemente eu fui a uma reunião do conselho diretor da universidade e ouvi isso de viva voz dos dirigentes da universidade então João se realmente você está falando a verdade dê uma resposta a universidade porque candidato José Maranhão o candidato João Azevedo tem um minuto para a sua réplica isso é dado na prática candidato volta a dizer no seu governo era 180 milhões de reais que o senhor passava para a universidade hoje nós passamos 289 milhões é importante que a universidade tenha transparência dos seus gastos é importante que a universidade possa ter uma participação dos alunos e professores e servidores no acompanhamento dos seus gastos é importante que a universidade se abra para a sociedade nós estamos construindo o campus de Monteiro nós estamos reformando uma grande estrutura em João Pessoa para implementar também o campus de João Pessoa nós estamos mantendo essa estrutura fora inclusive dos 289 milhões que nós transferimos como do Odésimo para a UEPB a UEPB continuará tendo o respeito que sempre teve do governo do estado a questão é que sempre se politiza na véspera da eleição essa relação e nós entendemos claramente por que obrigado candidato com a palavra agora o candidato Lucélio Cartacho que vai responder a pergunta do internauta ele tem o direito de escolher entre os números 5, 7 e 6 6 numeral 6 para o candidato Lucélio Cartacho enviada pelos nossos internautas pela Paraíba a pergunta vem do Acácio Jacinto da Silva de Itaperuá ele é funcionário público o tema é emprego e renda gostaria de saber dos candidatos ao governo do estado como fazer para descentralização da geração de emprego e renda visto que as grandes corporações grupos fabris sempre procuram os grandes centros e as cidades de interior ficam dependendo apenas de circulação de dinheiro de aposentados funcionários públicos e agricultura familiar o senhor tem dois minutos para a resposta ao lado da segurança pública a questão da política de geração de emprego e renda é fundamental é um dos grandes anseios da população do estado da Paraíba e está bastante claro porque desse anseio em relação a política de segurança pública bem como a política de geração de emprego evidentemente nós não temos a Paraíba como estado como se fosse uma ilha que não sirva de referência em relação ao país que não tenha as consequências de uma política econômica do estado da Paraíba em relação ao país mas é inegável amigos que está muito claro que a política do atual governo é uma política equivocada para ser muito elegante a política equivocada porque as grandes empresas que são sem sombra de dúvida que tem condições de gerar emprego em escala em estados não se encontram mais no estado da Paraíba há quantos anos não se instala uma empresa no estado da Paraíba e por que isso ser à toa claro que não é porque o atual governo conseguiu botar na cabeça da equipe econômica de que o caminho mais fácil para aumentar a sua arrecadação o seu orçamento é metendo a mão na bolsa do trabalhador no bolso da pessoa física no bolso da pessoa jurídica ou seja qualquer cidadão empreendedor hoje pensa duas três quatro cinco vezes antes de se instalar na Paraíba porque sabe que nos estados visíveis do nordeste não existe essa política de arroz fiscal portanto iremos fazer um ambiente favorável para que a gente possa gerar emprego e gerar renda e fazer também com que a juventude através do primeiro emprego do primeiro negócio com capacitação através do banco cidadão possa sim ter condições de descobrir sua vocação a partir daí se capacitar receber o recurso pagar esse recurso renovar e conseguir sem sombra de dúvida prosperar falta apenas incentivo e nós iremos fazer isso porque entendemos que a população está aclamando as famílias estão com dezenas de pessoas desempregadas e nós iremos resolver isso através de uma política eficiente de uma política de geração de emprego e renda que irá mudar o estado da Parib muito melhor do que existe hoje obrigado candidato Lucélio por ordem de sorteio quem comenta a resposta do candidato Lucélio é o candidato João Azevedo o senhor tem um minuto candidato é importante pegar as informações corretas para não se passar informação falsa o CMS da Paraíba ele é igual ao de Pernambuco do Ceará e do Rio Grande do Norte o CMS da gasolina aqui no estado ele era 17% e o seu mentor político foi quem passou ele para 25% nós subimos de 25% para 27% na crise de 2015 quando foi gerada essa crise da economia do estado mas reduzimos de 25% para 23% o CMS do álcool porque ele é gerado aqui gera emprego e favorece a população é com informação falsa ou desinformação não sei que nós não vamos construir a Paraíba dessa forma a produção hoje da Alpargatas que tem uma fábrica no Rio de Janeiro veio para a Paraíba e tudo que é produzido da Alpargata da Kenner que fecharam fábrica em outros estados vieram para a Paraíba exatamente por conta dos incentivos que nós damos e da forma como nós tratamos ok candidato obrigado o candidato Lucélio Cartacho tem um minuto para a sua réplica o candidato parece que não mora no estado da Paraíba há poucos instantes estava dizendo que a UEPB iria receber o mesmo incentivo por parte do atual governo se fosse o mesmo incentivo para a Paraíba vamos fechar as portas porque nós temos 3 mil alunos que passaram agora para entrar no semestre da UEPB e os pais quando foram lá matricular perceberam que as aulas não iriam começar por falta de condições dadas pelo atual governo a mesma coisa em relação a política de geração de emprego candidato as pessoas inclusive estão indo aqui para fazer com que no Rio Grande do Norte possa exatamente emplacar o seu carro na cabeça das pessoas está muito claro candidato esse governo aumenta e aumenta consideravelmente além da conta dos impostos do nosso estado candidato mercadinhos que a gente faz depois de uma caminhada que vai conversar o depoimento eu ainda estou aqui me sacrificando hoje para se manter um pequeno negócio é um desafio no nosso estado da Paraíba essa política do candidato vem aqui com apoio maior do mundo querer passar um estado que não existe para o estado da Paraíba a população não aceita isso não Obrigado Obrigado candidato Encerrando aqui esse terceiro bloco o candidato José Maranhão quem responde a pergunta do internauta ele pode escolher entre os numerais 5 e 7 Numeral 5 para o candidato José Maranhão A pergunta do internauta para o candidato é do João Messi ele é a cidade de Cacimbas ele é estudante o tema é saúde gostaria de saber do candidato o que será feito para melhorar a saúde das cidades do interior do estado o senhor tem 2 minutos candidato na verdade é uma preocupação de toda a população a saúde pública não está funcionando os hospitais que foram deixados pelo governo anterior e os que foram construídos agora continuam na faixa da ineficiência os serviços inteiramente reduzida quase nada e as pessoas reclamam aqui mesmo o impacto que nós fizemos uma reforma total no hospital e na maternidade na maternidade criamos uma divisão neonatal no hospital nós trouxemos o hemocentro e trouxemos a central de hemodiálise dois equipamentos importantes para eficiência e para sanidade dos hospitais sangue examinado testado que antes não ocorria isso a rede de homocentros estabeleceu essa eficiência pois bem aqui há uma reclamação muito forte eu sinto hoje com relação ao hospital de oncologia que já começa levantando em torno dele uma suspeita a suspeita de que vai acontecer a mesma coisa em relação aos demais hospitais é evidente que para melhorar a saúde meu caro amigo nós vamos precisar de fazer primeiro fazer funcionar bem os hospitais que já existem depois construir hospitais em lugares em cidades onde não existe um hospital onde não existe sequer um posto médico com eficiência candidato Zé Maranhão muito obrigado pela resposta o candidato Tasso Teixeira escolhido por sorteio é quem vai comentar a resposta do candidato Zé Maranhão o senhor tem um minuto João a sua preocupação e a população do povo de Cacimbas ela é a mesma da população de diversas regiões quando eu tive em Uiraúna a população da cidade dizia da promessa do atual governo de reabrir o hospital regional naquela cidade e o que a gente vê é aquele hospital aquele prédio público tomado por mato aquele prédio público que poderia estar atendendo a saúde do nosso povo sendo degradado já tive a oportunidade de responder sobre saúde aqui e detalhar as nossas propostas mas eu queria refletir sobre esse aspecto da saúde o quanto você tem razão João porque saúde e segurança ele tem tomado a frente assim como a crise hídrica para nós sertanejos e o povo do Cariri à frente da educação que por muitas eleições estava lá como uma das questões de prioridade então nós precisamos sim ouvir o que o povo está dizendo ok candidato obrigado pela pela resposta o candidato José Maranhão tem um minuto para a sua réplica reafirmo aqui o compromisso de construir hospitais estrategicamente localizados para atender a população do interior é importante que o cidadão tenha isso está na constituição saúde direito de todos obrigação do estado mas isso não ocorre veja por exemplo a situação do hospital de São Bento a terra da rede a terra que não tem sequer desemprego por força da iniciativa da pequena empresa lá o hospital continua sem ser concluído eu me lembro que no meu governo nós demos um avanço na construção mas até agora o hospital não está funcionando por falta de conclusão da obra o hospital de Picuí só agora recentemente o hospital de Dona Inês o hospital de Itapororoca e tantos outros estão sem ok candidato muito obrigado pela participação com isso fechamos o nosso terceiro bloco vamos a um pequeno intervalo comercial e na volta o quarto bloco LK veículos nacionais importados diversas marcas e modelos faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada LK veículos novos e seminovos trabalhando com todas as financeiras rua Manuel Mota número 50 Monte Castelo contatos pelos telefones 3422 2030 e 9 9927 5969 LK veículos quer você de carro novo o mais novo lançamento do grupo Milindra residencial Milindra 8 localização mais que perfeita no Jardim Califórnia próximo ao Patos Shopping edifício com três lojas cinco apartamentos por andar cobertura com área de lazer independente com piscina e bancada com churrasqueira três níveis de garagens dois amplos elevadores gerador bicicletário medições individualizadas pré-instalação para splint central de gás academia salão de festas um exclusivo salão de jogos no residencial Milindra 8 você tem um máximo de conforto e segurança com alto padrão de acabamento em todas as varandas se recebe a brisa do rio espinharas onde se vive com a maior tranquilidade na cobertura desfrute da piscina com sol brilhando o dia inteiro garanta a felicidade da sua família residencial Milindra 8 viva o primor entrada de 15% e o saldo financiado em até 84 meses com a garantia do grupo Milindra CETRON cuidando bem do seu patrimônio telefone 3421 3528 Patos Paraíba Câmara Municipal de Patos o poder legislativo a serviço de todos os patuenses Atuante eficaz social cidadã democrática transparente e comprometida A Câmara Municipal de Patos com sua gestão moderna e transparente mostra uma nova casa mais atuante e mais presente na vida do cidadão Faça valer o seu direito a sua cidadania acompanhe o trabalho do poder legislativo Câmara de Vereadores de Patos seja bem-vindo a esta casa que também é sua Neste segundo semestre o município de Igaraci se transformou em um canteiro de obras várias ruas estão sendo calçadas inclusive a que dá acesso ao cemitério da cidade que era um sonho de anos dos moradores e dos visitantes O posto de saúde do sítio Barra está quase pronto Nos próximos dias ele será entregue e servirá a uma grande população rural do município Além disso estão sendo construídos ao mesmo tempo uma quadra de esportes no bairro Freire Amião e um novo prédio para o Crass na entrada da cidade cuidar bem das pessoas dando a elas a oportunidade de acompanhar a chegada de novos benefícios é uma marca da gestão que vem reconstruindo o município Prefeitura Municipal de Igaraci reconstruindo o município Eita vida boa camarada Eita vida boa abençoada Eita martedinha premiada Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa Quer ganhar um caminhão lotado de prêmios? Faça seu plano Master Digna e participe! Viva mais seguro! Viva Master Digna! Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa Promoção Caminhão de Prêmios Master Digna Consulte o regulamento Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente pra você na Panificadora São Vicente Tortas, bolos, salgados, sucos delícias que vão te deixar com água na boca Panificadora São Vicente aberta de segunda a sábado das 5h às 19h Muito bem, chegamos ao nosso quarto bloco do debate com os candidatos ao governo da Paraíba realizado pela TV Sol várias emissoras de rádio e vários portais de notícias da Paraíba Vamos às regras desse quarto bloco Neste quarto bloco cada candidato pergunta uma vez e escolhe quem vai responder No entanto não poderá direcionar a pergunta ao mesmo candidato escolhido no segundo bloco Os candidatos poderão ser perguntados até duas vezes Cada pergunta deverá ser formulada em no máximo um minuto Respondida em dois minutos Réplica de um minuto e Tréplica de mais um minuto O primeiro a perguntar neste bloco será o candidato da posição D seguido pelos candidatos A e B e por último o candidato da posição C Muito bem Já dito aí as regras vou apenas reforçar para os senhores as regras desse quarto bloco Cada candidato pergunta uma vez por ordem de sorteio escolhendo o candidato que vai responder Cada candidato pode ser perguntado até duas vezes Cada pergunta deverá ser formulada em no máximo um minuto Respondida em dois minutos Réplica de um minuto e Tréplica de um minuto O candidato não poderá direcionar a pergunta ao mesmo candidato escolhido no segundo bloco Por ordem de sorteio o primeiro a perguntar é o candidato João Azevedo do PSB A quem será dirigida a sua pergunta candidato? Lembrando que você não pode dirigir a pergunta ao candidato José Maranhão Candidato Lucélio O senhor tem um minuto Candidato Lucélio O senhor tem se apresentado em vários debates em várias situações como sendo representante da prefeitura da gestão da prefeitura de João Pessoa mesmo sem ter ocupado nenhum cargo lá não ter exercido absolutamente nenhuma função nem ter exercido ou coordenado nenhum projeto O senhor tem se apresentado pelo estado todo como sendo um candidato aliado ao senador Cássio Cunha Lima que é candidato na sua chapa e foi governador da Paraíba por sete anos O senhor pode nos relembrar o que foi que o seu mentor político fez por Patos e região no tempo que ele foi governador e se pretende implantar o mesmo modelo de gestão que ele fez aqui para o estado? Obrigado candidato José Vendo O candidato Lucélio Cartacho tem dois minutos para responder Candidato Primeiro eu me sinto muito à vontade mas muito à vontade mesmo de responder essa pergunta que o candidato coloca aqui porque a minha forma de fazer política é completamente diferente da sua forma de fazer política para mim fazer parte de um projeto político para mim fazer bem as pessoas eu não preciso estar necessariamente ocupando um cargo é por isso que eu estou fazendo uma campanha diferente eu estou olhando no olho do cidadão eu estou apertando a mão eu estou dando um abraço eu estou assumindo compromisso com a população da Paraíba a minha história começou nos bancos da Universidade Federal da Paraíba talvez o senhor estivesse lá no seu gabinete por trás de um birô e não entendesse isso foi lá que eu comecei a minha militância com o Luciano Cartacho com quem eu tenho muito orgulho de ser irmão mas muito orgulho mesmo porque a gente trabalha de mãos dadas de forma conjunta fazendo mais pela população é dessa maneira que nós trabalhando nós somos duas cabeças eu tenho minha identidade própria eu tenho meu CPF próprio agora nós temos um só coração que é o coração de fazer melhor pelas pessoas é dentro dessa maneira que nós iremos trabalhar pelos 223 municípios sabendo fazer parcerias independente daqueles municípios que são ou não aliados do governo do estado porque acima de qualquer questão política está o interesse da população quanto ao senador Cássio Cunha Lima é brincadeira candidato vocês que tiveram o apoio do senador Cássio Cunha Lima oito anos atrás que Cássio botou seu governador debaixo do prazo andou a paribu todinho para reeleger ainda vem falar mal pelo amor de Deus essa política da conveniência de que quando é bom aí é o melhor aliado do mundo a partir do momento que tem outro campo político passa a querer descredenciar não candidato essa política está superada é candidato não é dessa maneira eu faço política de maneira diferente respeitando as pessoas nós fizemos uma aliança em nome do povo da Paraíba para fazer mais por todos os paraibanos e paraibanos fizemos assim João Pessoa derrotamos a candidatura do PSB lá e conseguimos mostrar que a aliança foi boa primeiro para ganhar a eleição mas mais do que ganhar a eleição é governar para as pessoas que mais precisam fizemos isso lá e vamos fazer no estado da Paraíba obrigado candidato Lucélio o candidato João Azevedo tem um minuto para a sua réplica o senhor ficou muito nervoso para tentar defender uma coisa que é indefensável eu apenas perguntei o que foi que o seu mentor político tinha feito pela cidade de Patos eu não ofendi ninguém apenas perguntei o senhor realmente não sabe porque não foi feito nada o governo que eu represento fez um hospital de câncer o governo que eu represento fez uma escola técnica fez o Cidade Madura fez estradas recuperou barragens essa é a grande diferença nós fizemos efetivamente aquilo que a população espera de uma gestão pública nós estamos aqui e agora com a obrigação de defender esse projeto a continuidade desse projeto dessa forma de fazer política da forma de fazer política que não é do tapinha nas costas do sorriso largo não é de fazer de levar para a população aquilo que ela efetivamente demanda e nós ouvimos 250 mil pessoas através do orçamento democrático para entender o que a população precisava e responder com ações ok candidato obrigado o candidato Lucélio Cartacho tem um minuto para a sua tréplica candidato eu não tenho mentor político meu mentor político aliás é o povo da Paraíba eu não vou entrar nessa sua provocação aliás essa sua forma de fazer política foi derrotada na cidade de João Pessoa nós queremos levar essa forma de fazer política para o estado da Paraíba que tem trabalho que tem resultado mas que não tem arrogância que não quer ser o dono da verdade o candidato falando aqui até parece que a Paraíba não tem mais nada a ser feito porque em oito anos eles fizeram tudo não sei porque querem ser candidato ainda já que fez tudo na Paraíba para que ser mais candidato a Paraíba não precisa mais nada não candidato não é assim nós devemos fazer mais fazer mais na educação fazer mais na saúde como fizemos em João Pessoa que vocês conseguiram fazer uma UPA lá em oito anos em cinco anos já fizemos três que vocês conseguiram lá fazer quatro mil casas e nós já fizemos sete mil que vocês botaram quatro mil vagas de creche nós já estamos com treze mil novas vagas de creche é assim agora com tranquilidade sem arrogância dialogando conversando com as pessoas essa é a grande diferença a Paraíba do futuro é a Paraíba da esperança é a Paraíba nossa Obrigado candidato do Célio vou pedir mais uma vez que a plateia por gentileza não se manifeste quando os candidatos estiverem respondendo ou formulando uma pergunta aos adversários por ordem de sorteio o candidato do Célio Cartacho continua com a palavra ele tem um minuto para formular uma pergunta quem o senhor escolhe para responder candidato eu vou fazer uma pergunta ao senador o candidato Maranhão não pode responder nessa rodada eu vou fazer uma pergunta ao candidato Tasso o senhor tem um minuto Tasso a segurança pública no nosso estado é algo que a gente infelizmente tem que bater nessa tecla até porque ninguém queria estar vivenciando um momento difícil como estamos vivenciando hoje no estado da Paraíba hoje qualquer pesquisa que se faça no estado da Paraíba vai dar sem sombra de dúvida a segurança pública como maior problema do nosso estado então é importante que a gente possa fazer investimento verdadeiro para que a Paraíba possa voltar a ser aquele estado tranquilo pacato que sempre foi então é importante que a gente possa fazer primeiro investimento em relação a segurança pública no que diz respeito aos nossos policiais militares hoje nós temos 8.500 para uma necessidade de 18.000 policiais militares se a gente levar em consideração a polícia civil aí é que a situação fica mais difícil nós temos 3.500 policiais militares para uma necessidade de 8.000 ou seja desse jeito não tem segurança pública o que aguenta qual a sua proposta para tirar a parede dessa realidade obrigado candidato o candidato Tássio Teixeira tem dois minutos para responder a pergunta do candidato Lucélio Cartacho nós já apresentamos a proposta da polícia comunitária especializada no campo diante do que nosso povo dos sítios tem sofrido da necessidade de interiorização das delegacias da mulher das delegacias de enfrentamento aos crimes LGBT fóbicos que essas delegacias inclusive abram 24 horas que é onde muitas vezes acontecem os crimes de violência contra a mulher e contra essa comunidade LGBT nós já deixamos claro que vamos fazer concurso e vamos nomear tem pessoas do concurso anterior ainda tentando na justiça trabalhar para contribuir com a nossa segurança e não conseguem muitos que foram chamados para fazer o curso e depois não é chamado para ser efetivado porque o curso ele é apenas mais uma parte da seleção e assim vai enganando enganando o povo a medida provisória que é do mês de julho que foi citado pelo candidato do governo ela atende apenas dois pontos e resta saber se ela vai ser realmente pautada e aprovada na Assembleia Legislativa para virar lei ou se vai ser mais um ponto para enganar o povo agora o candidato também precisa dizer que tem práticas bem parecidas que vem sendo defendidas por você com relação a João Pessoa já que a sua referência sempre apesar de não ser gestor naquela cidade inclusive as pessoas estão perguntando qual é de fato a renda está ganhando para fazer na gestão como é que é isso aí essa sua participação direta porque lá nas creches também não tem concurso público porque a UPA foi inaugurada também no processo eleitoral ficou sinalizado um tempinho ali para ser inaugurada porque o mesmo concurso da UPA dos bancários que é o bairro que eu moro não foi nomeado os concursados que estão lá em Cruz das Armas porque tem os codificados no governo do estado mas os terceirizados na prefeitura o tribunal de contas do estado também já questionou ok candidato obrigado pela participação o candidato Lucélio Cartacho tem um minuto para a sua réplica nós vamos investir muito na questão da segurança pública a segurança pública preventiva também porque não é só correr atrás de bandeira então é importante que a gente tenha políticas públicas fazer com que a gente leve exatamente a área de esporte de cultura principalmente através do mapa da violência para aquelas regiões onde tem um grau maior de violência para que a juventude não fique alvo fácil das drogas era oportunidade para as pessoas agora vou aproveitar o espaço evidentemente para demonstrar para todos vocês como incomoda a gestão que é realizada em João Pessoa todos os candidatos procuram querer desqualificar uma gestão vitoriosa uma gestão que está fazendo mais pelas pessoas candidato lá foram 1.300 vagas concursadas e chamadas de uma única vez é o maior concurso público da história da educação na cidade de João Pessoa a guarda municipal que não é responsabilidade de segurança pública do município nós convocamos além do que era necessário ou seja estamos dando exemplo em segurança pública quando não é obrigação imagina o Célio Cartaz como governador tendo obrigação irei fazer muito mais ok candidato obrigado o candidato Tássio Teixeira tem um minuto para a sua réplica candidato diga para o povo quantas pessoas quantos professores e professoras já saíram do quadro e se você ou seu irmão repôs ou não que a realidade é que não repôs a nossa vice a companheira Adjane Simplício ela é professora da rede municipal de João Pessoa ela sabe os problemas da rede municipal você não tem eles vocês não tem reposto essas vagas de professores que estão indo para outros concursos porque no começo fazia-se a propaganda de ser o melhor salário do Nordeste agora já não é mais porque está sendo defasado então não venha fazer demagogia que isso sim é demagogia propaganda com o passado propaganda com algo que não é mais a realidade presente na nossa capital se não é essa a realidade a gente não pode querer estender o que é negativo para o resto da Paraíba nós sertanejos merecemos muito mais e o pessoal vai fazer ok candidato obrigado pela participação por ordem de sorteio quem pergunta agora é o candidato José Maranhão do EBDB ele pode escolher qualquer um dos candidatos evitando perguntas ao candidato Lucélio que não responde mais nessa rodada quem o senhor escolhe candidato o senhor não pode perguntar Lucélio Cartaz se bem ouvir eu só posso perguntar a um não o senhor só não pode perguntar a Lucélio só posso perguntar a Lucélio só não pode a ele o senhor pode aos outros dois a pergunta a pergunta eu dirijo ao candidato João Azevedo o senhor tem um minuto para saber o que é que João Azevedo diz do escândalo dos codificados que estourou agora em face de uma decisão judicial que obrigou o tribunal de contas a oferecer a relação dos codificados realmente é um escândalo num tempo em que nós não temos segurança pública nem de recursos nem dinheiro para fazer o aparelho policial funcionar eficientemente estoura um escândalo como esse dos codificados em plena vigência do período eleitoral aliás eu estou pressionado de dois lados a prefeitura de João Pessoa e o governo do estado o que fazer para resolver essa questão candidato João Azevedo obrigado candidato Zé Maranhão o candidato João Azevedo tem dois minutos para a sua resposta é importante entender população da Paraíba que nos assiste como as pessoas esquecem o passado codificado não foi invenção do governador Ricardo Coutinho não codificado nós herdamos do governo anterior e vocês sabem quem era o governador antes de Ricardo Coutinho que não resolveu a questão e não enfrentou nós estamos resolvendo sim essa questão nós estamos resolvendo através de concurso porque antes todos os professores eram codificados antigamente codificado era um cidadão que chegava num banco e recebia com um único CPF sem dizer onde trabalhava sem dizer o que fazia sem dizer qual era a sua função hoje não não existe mais codificado na Paraíba o que existe são prestadores de serviço e que se sabe aonde trabalha se sabe exatamente o que faz aonde está e como recebe aquele recurso porque a informação é repassada ao Tribunal de Contas coisa que não era em governos anteriores e nós vamos resolver e isso é uma questão histórica do Estado da Paraíba que nós vamos resolver ainda existem 7 mil prestadores de serviços professores na educação nós vamos resolver fazendo concurso porque no nosso governo nós vamos fazer concurso para mil professores a cada ano serão 4 mil novos professores que entrarão a exemplo dos 4 mil que já entraram através de concurso é assim que nós vamos resolver nós já resolvemos o caso de mais de 8 mil prestadores de serviço ou codificados anteriores que existiam na educação através da contratação do OES que hoje o cidadão tem a carteira assinada presta serviço é dessa forma que nós vamos fazer nós estamos resolvendo um problema que foi criado anteriormente e que foi deixado sem ter tido a coragem de enfrentar o problema diferentemente desse governo que enfrenta o problema encontra a solução e está efetivamente resolvendo Obrigado candidato João Azevedo o candidato Zé Maranhão tem um minuto para a sua réplica A verdade o que nós vemos em relação aos codificados é que eles chegaram ao conhecimento da população por força de uma decisão judicial só depois da decisão judicial foi que o tribunal de contas do estado resolveu apresentar essa relação que é um verdadeiro escândalo porque o governo o governo alega que não chama os aprovados no concurso para a polícia militar no momento que um problema seríssimo é o da segurança pública porque não tem recurso ora se não tem recursos para a segurança pública como é que tem recurso para os codificados e o governo se negou a fornecer essa relação e só forneceu mediante decisão da justiça que mandou o tribunal de contas do estado fornecer essa é a transparência a que ele está se referindo obrigado candidato Zé Maranhão o candidato João Azevedo tem um minuto para a sua réplica o senhor está enganado na sua informação quem deu essa relação e passou essa relação foi o banco do Brasil inclusive misturando tudo porque o banco do Brasil inclusive hoje emitiu um ofício dizendo que nós não tínhamos encaminhado relação o banco do Brasil não encaminhou relação decodificado e sim relação de folha de pagamento o que tem funcionários efetivos misturados com terceirizados com prestadores de serviço essa informação o tribunal de contas só fornece porque quem informa o tribunal de contas é o próprio governo do estado o senhor está enganado essa informação saiu do banco do Brasil numa relação equivocada em que tem inclusive funcionários efetivos e não foi o governo do estado há muito tempo que o governo do estado encaminha integralmente a relação para o tribunal de contas do estado obrigado candidato José Vendo fechando essa rodada quem pergunta agora é o candidato tácio teixeira ele pode escolher entre os candidatos evitando o candidato lucélio cartacho a quem será dirigida a sua pergunta candidato ao candidato de temer queria que o senhor fosse claro ao candidato do mdb de temer pois não o candidato Zé Maranhão do mdb o senhor tem um minuto para a pergunta candidato alguns querem esvaziar a política nós estamos em uma eleição tem como querer esvaziar dizer que é técnica é número se esconder atrás de um calculador ou querer esconder quem são seus aliados como a gente viu aqui já os outros candidatos fazendo e o senhor defendeu diretamente temer votou no golpe é um golpista que colocou para fora uma presidenta democraticamente eleita e levou um presidente a ser preso sem provas votou pela terceirização ampla e restrita pelo fim dos direitos trabalhistas pelo congelamento dos gastos públicos por 20 anos tem votado em tudo que temer pede ou manda votou para o Aécio Neves o corrupto mais conhecido do nosso país continuar no senado da república fazendo lei quando todo povo sabe o que representa o Aécio Neves assim junto com os inimigos do povo como pensa em favorecer a população da Paraíba Obrigado o candidato Tássio o candidato José Maranhão tem dois minutos para a sua resposta essa balela eu já conheço eu já conheço esse discurso é o discurso de querer confundir a opinião pública é o discurso de querer dizer que quem votou pelo impeachment de Dilma estava dando um golpe ora o PT no governo de Collor votou pelo impeachment e não deu golpe nenhum vocês nunca denunciaram isso como um golpe ora eu quero lhe dizer que eu sou um político independente tenho história política resisti ao golpe de 64 lutei pela redemocratização do país tive sempre vida limpa ficha limpa o meu pecado é não querer me misturar com os corruptos que estão aí inclusive alegando que as decisões judiciais são para satisfazer a interesse meramente político quero dizer ao nosso candidato ao candidato que tem seu suas posições radicais radicais que tem que eu não tenho medo da verdade e é por isso que aqui mesmo em Patos eu posso me apresentar e olhar nos olhos das pessoas porque no governo do estado trabalhei para que Patos tivesse um abastecimento d'água trabalhei para que Patos tivesse um asseasa trabalhei para que Patos tivesse um rodochop construí vários colégios construí vários parques de diversão dentro dos colégios fiz uma política popular uma política que atendeu as necessidades do povo ok candidato obrigado pela participação seu tempo está esgotado o candidato Tasso Teixeira tem um minuto para a sua réplica candidato radical é rasgar os direitos trabalhistas da população radical é impor uma terceirização ampla e restrita contra o povo radical é ameaçar a aposentadoria da população radical é votar para Aécio Neves o maior corrupto do nosso país seguindo o congresso faça uma breve busca no google veja a votação do senador lá no congresso lá no senado favorecendo Aécio Neves para liberar ele do que ele deveria estar respondendo e preso ele sim deveria estar preso não o presidente Lula e o senhor deve estar enganado ou melhor desinformado nunca fui filiado ao PT sou do PSOL e mantenho minha coerência mantenho minha coerência porque desde 2016 lutei contra o golpe e mesmo tendo candidato a presidente da república defendo a liberdade do presidente Lula porque ele sim é um preso político o seu amigo Aécio que era para estar preso junto com o Temer que o senhor também tem liberado ok candidato obrigado pela participação o candidato José Maranhão tem um minuto para a sua tréplica é interessante a lógica e a posição secretária do candidato do PSOL ele acha que uma prisão é prisão política eu acho que não é prisão política é uma prisão determinada pela justiça olha Tássio eu fui um dos primeiros governadores a decidir eu e Roberto Paulino que está ali para o apoio ao presidente Lula quando ele foi candidato a presidente da república mas antes disso quando ele disputou a primeira eleição dele no segundo turno quando o candidato do PMDB foi vencido eu fui para a rua defender a candidatura de Lula isso nos anos na candidatura que se seguiu eu fiz a mesma coisa porque eu tenho independência porque eu não vivo ok obrigado candidato seu tempo foi esgotado com isso encerramos o nosso quarto bloco vamos a um pequeno intervalo na volta o quinto e último bloco do nosso debate da TVSOL com os candidatos ao governo da Paraíba gente volta já volta já LK veículos nacionais e importados diversas barcas e modelos faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada LK veículos novos e seminovos trabalhando com todas as financeiras Rua Manuel Mota número 50 Monte Castelo contatos pelos telefones 3422 2030 e 9 9927 5969 LK veículos quer você de carro novo o mais novo lançamento do grupo Milindra residencial Milindra 8 localização mais que perfeita no Jardim Califórnia próximo ao Patos Shopping edifício com 3 lojas 5 apartamentos por andar cobertura com área de lazer independente com piscina e bancada com churrasqueira 3 níveis de garagens 3 níveis de garagens 2 amplos elevadores 2 amplos elevadores 2 amplos elevadores gerador bicicletário medições individualizadas pré-instalação para splint central de gás academia salão de festas um exclusivo salão de jogos no residencial Milindra 8 você tem um máximo de conforto e segurança com alto padrão de acabamento em todas as varandas se recebe a brisa do Rio Espinharas onde se vive com a maior tranquilidade na cobertura desfrute da piscina com sol brilhando o dia inteiro garanta a felicidade da sua família residencial Milindra 8 viva o primor entrada de 15% e o saldo financiado em até 84 meses com a garantia do grupo Milindra Sectron cuidando bem do seu patrimônio telefone 3421 3528 Patos Paraíba Câmara Municipal de Patos o poder legislativo a serviço de todos os patuenses atuante eficaz social cidadã democrática transparente e comprometida a Câmara Municipal de Patos com sua gestão moderna e transparente mostra uma nova casa mais atuante e mais presente na vida do cidadão faça valer o seu direito a sua cidadania acompanhe o trabalho do poder legislativo Câmara de Vereadores de Patos seja bem-vindo a esta casa que também é sua Neste segundo semestre o município de Igaraci se transformou em um canteiro de obras várias ruas estão sendo calçadas inclusive a que dá acesso ao cemitério da cidade que era um sonho de anos dos moradores e dos visitantes o posto de saúde do sítio Barra está quase pronto nos próximos dias ele será entregue e servirá a uma grande população rural do município além disso estão sendo construídos ao mesmo tempo uma quadra de esportes no bairro Freire Anião e um novo prédio para o Crass na entrada da cidade cuidar bem das pessoas dando a elas a oportunidade de acompanhar a chegada de novos benefícios é uma marca da gestão que vem reconstruindo o município Prefeitura Municipal de Igaraci reconstruindo o município Eita vida boa camarada Eita vida boa abençoada Eita martes de premiada tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa Quer ganhar um caminhão lotado de prêmios? Faça seu plano Master Digna e participe! Viva mais seguro! Viva Master Digna! Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa Promoção Caminhão de Prêmios Master Digna Consulte o regulamento Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente pra você na Panificadora São Vicente Tortas, bolos, salgados, sucos delícias que vão te deixar com água na boca Panificadora São Vicente aberta de segunda a sábado das 5h às 19h Estamos de volta com o quinto e último bloco do debate com os candidatos ao governo do estado da Paraíba realizado pela TV Sol em parceria com várias emissoras de rádio da Paraíba e também portais de notícia Vamos às regras desse quinto e último bloco Chegamos ao quinto e último bloco Este é o momento das considerações finais Cada candidato terá direito a dois minutos O primeiro a falar neste bloco será o candidato da posição A seguido pelos candidatos da posição B, C e D Muito bem, só apenas aqui confirmar que o mediador irá, no caso eu irei conceder a palavra aos convidados seguindo a ordem do sorteio para as suas considerações finais Cada candidato terá o direito a dois minutos por ordem de sorteio Quem inicia as suas considerações finais é o candidato Lucélio Cartacho do PV O senhor tem dois minutos Primeiro, boa noite a todos Agradecer pela oportunidade Parabenizar a Tassiano pela condução brilhante do debate Toda a organização da TV Sol Debate muito produtivo Agradecer a presença de todos os candidatos que estão aqui conosco nesse debate E dizer que estou muito feliz de estar aqui novamente no sertanejo e que espero ter oportunidade com muita fé em Deus em primeiro lugar com determinação com garra com juventude com vontade de fazer sempre mais pelas pessoas É dentro dessa lógica que estou na vida pública para fazer a vida das pessoas melhorarem Não vou entrar em questões que não sejam do interesse público O nosso governo terá como marca exatamente fazer por todos principalmente pelas pessoas que mais precisam Iremos sim fazer investimento na educação Aproveito a oportunidade para lembrar que o senador Zé Maranhão que o que ele disse que não sabia se existia na Paraíba e lá na época das pessoas em João Pessoa está lá o nosso centro de língua oferecendo quatro idiomas inglês, francês, alemão, libras para quem quiser estudar com muita qualidade Está lá exatamente no bairro Alto do Mateus a escola bilíngua oferecendo a segunda língua exatamente a uma comunidade que é muito carente que necessita dessas ações Em Campina Grande também existe uma experiência muito positiva em escola bilíngua Iremos realizar também o hospital de trauma do sertão por entender que não dá mais para o sertanejo passar cinco, seis horas numa estrada arriscando suas vidas para poder ser atendido em João Pessoa em Campina Grande Iremos fazer uma política de geração de emprego e renda no nosso estado que é um grande desafio para todos nós dar oportunidade aos jovens e investir em segurança pública para que o estado da Paraíba possa voltar a ser um estado pacato tranquilo como sempre foi ter uma vivência na gestão ter uma experiência na política e irei fazer isso através de um novo modelo de fazer gestão implantado com sucesso na cidade de João Pessoa que iremos levar para os quatro cães desse estado um governo que tem trabalho que tem resultado e que tem diálogo não tem arrogância não tem prepotência nem se sente dono da realidade vamos trabalhar e fazer mais pelo nosso povo muito obrigado e uma boa noite a todos Ok, candidato Lucélio muito obrigado pela participação aqui do debate com a palavra o candidato José Maranhão ele tem dois minutos para as suas considerações finais antes que tudo dirijo a minha palavra a essa seleta plateia que compareceu aqui para assistir os nossos debates é importante a população participar desses momentos para que tome uma decisão serena e uma decisão sábia eu vou pedir apenas que o candidato me desculpe interrompê-lo é que o coronel está travado queria apenas que destravasse para contagem para que ninguém seja prejudicado por esse tempo eu só penso para destravar e quando o pessoal tiver já ok pode liberar o candidato o senhor vai ter a recontagem novamente primeiramente eu quero me dirigir a assistência que está aqui dos convidados e quero fazer uma homenagem especial ao meu companheiro de chapa o candidato a senador o grande governador Roberto Paulino de que a Paraíba inteira se lembra com satisfação e orgulho quero cumprimentar também um velho companheiro de lutas democráticas o ex-prefeito na boa atual deputado um dos benfeitores dessa cidade quero cumprimentar enfim a todas as pessoas da minha comitiva que já estão aqui presentes mas eu quero dizer que pretendo disputar esse mandato para oferecer a Paraíba a minha experiência como administrador e Patos é testemunha de que eu sei fazer de que eu faço desculpem a imodéstia por isso eu quero construir o hospital de trauma e urgência desta cidade para atender a todo o sertão da Paraíba por isso eu advogo e vou fazer a duplicação da BR-230 até Campina Grande por isso eu vou continuar com um programa de abastecimento d'água em toda a região de Patos inclusive extensivo até o Vale do Sabugi e eu quero cumprimentar aqui o meu amigo o prefeito o vice-prefeito da cidade que eu estou vendo aqui o Chicão acompanhado de Zezé acho que está ali também se a vista não falha pela distância mas eu quero finalmente dirigir-me a vocês ao coração de todo patoense que sei que é um coração justo um coração cristão que votem nos nossos candidatos eu sou a cabeça da chapa candidato a governador para trabalhar por a Paraíba para trabalhar por Patos para fazer por Patos aquilo que ela merece Obrigado candidato Zé Maranhão o candidato Tasso Teixeira do pessoal tem dois minutos para suas considerações finais Vocês viram nesse debate alguns candidatos fugirem do tema corrupção defendendo o presidente Lula estando junto com seus algozes querendo esvaziar a política se escondendo atrás de propostas vazias só existe transformação no estado da Paraíba se nós atacarmos privilégios se nós enfrentarmos essa desigualdade social e a população tem percebido isso por onde nós passamos as pessoas tem atendido a esse chamado hoje paramos em soledade porque foi um cidadão de São Vicente do Cirindó que nos viu na rede e foi lá encontrar com a gente em Bananeiras na semana passada isso aconteceu também lá em Cuité nas vezes que estivemos no sertão e esse chamado que a gente faz para você para que nesse primeiro turno nessa eleição que é a eleição mais incerta da história da Paraíba nós possamos de fato trazer uma novidade para governar o estado não alguém que seja o cabeça ou controle a política mas alguém que governe junto e nós queremos governar com vocês e queremos eleger também os nossos senadores companheiro Nelson Júnior e o companheiro Nivaldo Mangueira estamos em Patos e aqui temos duas companheiras candidatas a deputadas federais a Marta e a Jéssica e o companheiro Berg para ocupar a Assembleia Legislativa mostrar que nós que lutamos contra o golpe que lutamos contra a prisão política estamos com você porque é com você que nós vamos fazer essa transformação da sociedade estou muito alegre na saída dessa discussão aqui hoje desse debate por ser sertanejo por conhecer a realidade de quem é do sertão por conhecer a realidade de nós que vivemos do nosso trabalho que possamos seguir juntos fica aqui o meu grande abraço e esse chamado ok candidato muito obrigado pela participação aqui no nosso debate e o candidato João Azevedo do PSB tem dois minutos para as suas considerações finais gostaria inicialmente de agradecer o espaço é sempre importante quando se faz democracia quando se faz a boa política se permite que as ideias sejam colocadas à mesa nós sabemos que essa Paraíba de 2018 não é a Paraíba de 2010 não ela é muito muito melhor mas nós temos consciência de que muito ainda precisa ser feito e nós vamos fazer porque nós sabemos como fazer se a educação hoje não é tão preocupante como foi dito aqui no debate é porque ela melhorou e melhorou significativamente o Cariri alguns disseram que não avançou e que precisavam de políticas da capricultura talvez não saiba que a Paraíba é o maior produtor de leite de cabra do Brasil e o que mais me impressionou aqui nesse debate foi a torcida para que o hospital do bem não dá certo me impressiona como uma obra tão fantástica como essa que vai melhorar a vida de milhares e milhares de paraibano de repente passa a ser alvo de desejos escondidos e incontidos de que não dê certo é uma pena que isso aconteça a Paraíba tem a sexta gestão mais eficiente do país isso fruto de muito trabalho e nós sabemos como conseguir isso porque foi muito trabalho aqui se vendeu elixir da felicidade maravilhas para todas as soluções e que pena que a realidade é tão diferente aqui nós vimos até candidatos se associando a popularidade do presidente Lula mas nós sabemos que a nossa chapa é Lula Luiz Couto Veneziano Lígia e João Azevedo 40 é isso que o povo no dia 7 de outubro vai confirmar na Paraíba agradeço a todos uma boa noite e não tenho dúvida nenhuma a Paraíba vai continuar crescendo obrigado candidato João Azevedo gostaria de agradecer também as emissoras de rádio em nome do grupo Sol o nosso diretor presidente Jânio Medeiros também os portais de notícia o presidente dessa casa o vereador Salles Júnior que cedeu esse espaço com muita gentileza também a toda a mesa diretora a polícia militar o corpo de bombeiros e a ST Trans por essa parceria incrível que fez com que esse nosso debate fosse o sucesso que realmente é agradecer e acima de tudo parabenizar aos candidatos aqui presentes pelo alto nível desse debate e não foi nem necessário a gente utilizar a nossa banca magnífica aqui para poder dar o direito de resposta mas chegamos ao fim do nosso debate esperamos ter ajudado a você da Paraíba a definir o seu voto lembrando que falta apenas um mês e uma semana para a eleição pense nisso aproveite bem o seu fim de noite bom voto e a gente se vê um abraço a todos um abraço um abraço